E aí Nova York? E aí? Esperar o pessoal entrar? Vamos lá. Estamos ao vivo, hein? Estamos ao vivo, diretamente do Harlem. Agora são 5 para 5 em Nova York. Esperar começar aqui. Deixa eu ver no meu celularzinho aqui se está começando. Aí deu tudo certo, ó. Vamos lá. Deu pause aqui. Vamos ver quem entrou lá. Alana presente. Alana sempre é a primeira a falar Alana presente aqui, ó. Luiz Antônio, Maria Lúcia. Boa tarde para todo mundo aí no Brasil. Quase boa noite no Brasil. Já é boa noite em Portugal. Aqui ainda é boa tarde. São 5 para 5. Boa tarde aí o MaisBitcoin. A Cristina Parker por aqui. Boa tarde também, Siri. Falou comigo aqui. Boa tarde. Deixa eu entrar aqui de novo. Espera aí, pessoal. Para o celularzinho aqui, ele me passar aqui quem está entrando, que eu não consigo ver. Vamos lá. Eita. Espera aí, espera aí, pessoal. Todo mundo entrando aí. O som está bom. Olá, Fernando presente. Agnes. Ana Lúcia também. Eliezer. E aí, Nova Iorque. Voz da Consciência também está aqui. Rosilene, Filipe, Joel, Kleber, Patrícia Lopes. Mais um domingo. Silvio Garcia, Jean de Salvador, Marcelo Peron, Dimas Oliveira, Michel, Renata, Aparecida. Feliz Dia dos Pais para todo mundo. Que tenha sido, né? Porque aí no Brasil já é o final do dia. Em Portugal não é Dia dos Pais. Portugal é na terceira semana de junho, né? Terceiro domingo de junho. Aqui em Nova Iorque hoje não é Dia dos Pais. Dia dos Pais também foi no terceiro domingo de junho. Já passou. E aqui, ó. O Dinho, a Aline. Feliz Dia dos Pais para todo mundo. Boa noite aí no Brasil. Faltam três minutos para começar a live. A gente sempre começa antes. Para a gente conversar aqui. Onde a gente está. A gente está no Harlem. A gente está na rua 125 no Harlem. É uma das principais ruas do bairro. Para quem não conhece o Harlem, ele é um bairro dentro de Manhattan. Que ele fica na parte de cima. Ele fica no Upper Manhattan, que eles chamam. Que é na parte alta aqui de Manhattan. Manhattan, que é o norte, extremo norte. Ele é o último bairro antes de começar o Bronx, começar a Yonkers, começar o Washington Heights, começar outros lugares. Então ele é o último bairro desse limite aqui de Manhattan. E a gente vai conhecer a parte oeste do Harlem. A parte oeste do Harlem é onde fica a Universidade de Colômbia. Onde fica... Nossa, aqui tem tanta coisa legal. A St. John's Divine, que é a maior catedral de Nova York. Uma das maiores do mundo. Se eu não me engano, ela é a maior catedral do mundo em território. Ela tem umas coisas diferentes. A maior mesmo é a do Papa, né? É a St. Pedro. Depois vem a Aparecida. E depois vem outras. Aí depois vem a St. John's Divine. Mas ela é a maior de Nova York, pelo menos. E o Harlem? Hoje a gente não vai passar no Apollo Theater, viu, Silvio? Porque a gente não vai fazer a 125. Vai ter um dia que a gente vai andar essa 125 inteira. De leste a oeste. Aí vamos mostrar as atrações do Harlem. Hoje a gente vai mostrar do West Harlem. O West Harlem tem mais outras atrações. Não dá pra fazer tudo num dia só. Tá? Vamos lá. Curtiu o show do Guns? Pô, foi sensacional, né? Foi muito legal. Foi muito legal voltar a um show. E aí assistiu o Guns também, que nunca tinha visto com a formação completa. Foi muito legal. Então eu vou dar o Feliz Dia dos Pais aqui pro meu pai, que tá lá em São Paulo. Pro pai da Voz da Consciência, que tá lá em Portugal. Pro papai da Nina, o Bruno. Pra todos os pais do Brasil, aí de Portugal. Um beijo pra vocês. E vamos lá. Vamos começar. Feliz Dia dos Pais pra todo mundo. A Renata e a Carlinha por aqui. Maria Cileide. Denise e Goldin. Moisés. Vamos lá. Falta um minuto. Um minuto a gente já vai sair andando. Tá? A Elizabeth Suíça também é lá da Suíça. Olha, agradeço. Mas aqui também não é. Bora passear pro Manhattan. Vamos lá. Então vamos começar. Deixa eu pegar a câmera aqui, virar aqui pra vocês. Arrumar aqui. Vamos lá. Ah, pronto. Onde a gente tá? A gente tá aqui na 125, no finalzinho da 125. Aqui tem alguns prédios da Universidade de Columbia, né? Da Columbia University. Aqui a gente tem o Jeremy Green, que é um prédio de ciência. É um centro de ciência. Ele tem um rooftop com uma vista bem legal, mas só pode subir quem é aluno. Aqui a gente tem um prédio de artes. Tá vendo? Prédio de artes. Lengfest Center. E aqui é a rua 125. A gente tá bem aqui na rua 25. Deixa eu mostrar pra vocês. Ali termina, ali já é o rio, ali já é o extremo oeste. Onde ficou o Hudson River. Ali está o Hudson River, aqui é o fundo, bonitão. Aqui é a... Vou dizer, a estrada principal, né? Que é a 12ª avenida. E a gente vai andar pra cá. Aqui tá o metrô. E a gente vai andar nessa direção. Por quê? A gente vai descer a Broadway. A Broadway corta o Harlem também. A Harlem... O Harlem, ele é cortado pela Broadway. A Broadway é a maior rua, né? A maior via de Manhattan. Tem 15 quilômetros. Ela começa lá embaixo. No... Em Wall Street. Naquela parte ali de downtown. E... Vem até aqui. E por incrível que pareça... A gente andou a Broadway quase inteira naquela live de um ano. A gente andou a Broadway lá de Wall Street até a 75, ali mais ou menos. E a gente parou ali. E hoje a gente vai fazer o caminho inverso. A gente vai pegar a Broadway aqui do Harlem e descer até a Times Square. Vai ser uma... Uma volta diferente. Uma volta que a gente nunca fez. Uma coisa que vocês vão ver aqui nessa parte do Harlem. Os táxis amarelos... Eles não dividem espaço com os verdes, né? Aqui nessa parte da 110 para cima, a gente tem os táxis verdes. Que eles... São os táxis que atendem fora da região de Mittal. Ele fica ali da 110 para cima. É uns táxis para atender a região do Queens, atender o Harlem. Para justamente não... Dividir espaço com os amarelos. E agora a gente vai ter uns táxis novos. Eles falaram para a gente. Perguntaram se eu sou pai. Eu não sou pai não, Zenice. Não sou. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá. E... Mas ainda você. Aí... Né, Voz da Consciência? E... O que eu estava falando? Ah, o táxis... Vai ter o táxis azul agora. O que vai ser o táxis azul? Vai ser os táxis da Tesla. Falaram que acho que a partir de setembro, né, Voz da Consciência? A partir de setembro vão entrar os táxis azuis. Que são os táxis da Tesla. Os elétricos. Que eles vão atender da rua 23 para baixo. Ou seja, eles vão ser iguais os verdinhos. Eles vão ter uma área delimitada para atender as pessoas. Justamente para não tirar espaço dos táxis amarelos. Que são... Considerada a instituição aqui de Nova York. Vamos lá. Ó, essa avenida 125. A rua 125, ela é também chamada de Martin Luther King. O nome dela, oficial, é 125, né? Só que colocaram aqui como Martin Luther King Boulevard. E aqui todas as ruas têm uma homenagem. A gente passa pela Frederick Douglass. A gente passa pela Malcolm X. Também tem a Malcolm X. São várias avenidas que levam homenagens a personalidades afrodescendentes que fizeram história dos Estados Unidos e Estados Unidos. Deixa eu só virar aqui, ó. O Lucas falou. Lucas Casoni. E manda um Feliz Dia dos Pais para o meu pai. Está mandado, Lucas. E antes, um abraço aí para o seu papai. Atravessar. Olha essa... Vocês olham essa ponte aqui. Isso daqui é onde passa o metrô. Parece aqueles filmes, né? Parece que a gente está indo naqueles filmes. Olha que legal. Aqui em cima passa o metrô. É bem aqueles cenários que a gente conhece de filme de perseguição e tal. Isso é a cara de Nova York. E o metrô, a partir da Rua 116, ele passa por cima. Aí ele cria esse cenário. O metrô por cima é ruim porque ele acaba estragando um pouco o visual da cidade, né? Por isso que o Manhattan, ele é todinho subterrâneo. Na parte ali de Middle Manhattan e tal, ele começa a ser... Ele é mais... Ele é externo no Queens, no Brooklyn e nessa parte do Harlem. Deixa eu ver aqui. O pessoal sempre pergunta se o Harlem é perigoso. É uma pergunta muito comum. Harlem é perigoso? O que a gente acha do Harlem? É que a gente já morou no Harlem. E a gente tem como... Para dizer, a gente tem amigos que moram também no Harlem. O Harlem tem áreas que sofrem com falta de infraestrutura mesmo. Social, até nas ruas, as casas, né? Falta de apoio, etc. E isso acaba acarretando em problemas sociais, como pequenos delitos, invasão de casa. Os principais crimes que a gente vê em Nova York é invasão de casa. Porque as casas aqui não são tão protegidas. Aí tem a oportunidade e as pessoas invadem, roubam algumas coisas. Mas não tem muito, como posso dizer, problemas igual algumas áreas no Brooklyn, por exemplo. O Harlem já foi um bairro considerado perigoso. Principalmente por causa dessa mesma infraestrutura, etc. Hoje é um bairro seguro. É um bairro... Principalmente nessa área que a gente está andando, na 125, a gente está passando aqui. Isso daqui é considerado como se fosse um projeto. Projetos são aqueles prédios que são construídos para as pessoas que não têm condições de comprar apartamentos. E são construídos para a pessoa pagar menos, pagar parcelado a vida toda. Mas é uma área segura, está vendo? Não tem problema algum aqui. Então o Harlem já teve alguns lugares perigosos. Tem alguns lugares ainda que sofrem com a falta de infraestrutura. Só que não é tudo isso que pintam como naquele filme dos anos 80, 70, por exemplo. Tá? Vamos lá. Aqui a gente tem uma biblioteca pública. Passando para uma biblioteca pública. A gente vai passar no meio de um grande projeto aqui na Mr. Dan Avenue. Até chegar ali na Colúmbia. É um grande projeto. É um conjunto residencial muito, muito grande. Tudo isso daqui que vocês estão vendo. E bem tranquilo. É tipo um CDH1, um BNH, um... Qual é o nome lá em São Paulo que chama? Projeto... Ah, esqueci o nome do projeto lá, que era do Maluf. Tem tudo isso, mas... Não quer dizer que as pessoas que moram aqui são ladrões ou alguma coisa assim. São pessoas que não tinham condições de comprar uma casa em outro apartamento. Mas são apartamentos comuns. São até que apartamentos bem arrumados. Aqui, você vê os carros parados na garagem. E eles mesmo que têm que cuidar. Então, também está muito limpo, bem cuidado. Isso é muito importante. Não é porque você mora num lugar mais simples que você vai deixar tudo jogado, quebrado. A limpeza aqui é impressionante. Olha isso. Minha Casa Minha Vida, Singapura. É isso aí. Tem vários nomes. Mas esses prédios aqui que vocês estão imaginando, dividem espaço normalmente com outros apartamentos, com outros prédios. Aqui do lado, esse prédio que já é mais parecido com... A gente já anda aqui, esse prédio já não faz parte. Ele tem a mesma arquitetura e não faz parte do conjunto habitacional. Então, isso é. É um do lado do outro. Deixa eu virar aqui rapidinho. Minha voz da consciência está alertando. Que mandaram o Pix aqui para a gente. Aqui, ó. Selmy Pereira e o Reginaldo Sesazaki. Não. Sesazaki. Eu sempre erro. Desculpa, Reginaldo. Reginaldo e Helena. Grande abraço aí para vocês. E o Filipe Leonel. Muito obrigado. Valeu. Já começamos com o Pix que o pessoal mandou aqui para a gente. E olha aqui. O Ariel Gomes aqui, ó. Ele está falando. Ixi, sumi a mensagem do Ariel. Deixa eu repetir aqui. Vamos ver. Ele falou. É um bom lugar para fugir dos preços altos de hospedagem em Meetown. É seguro transitar à noite? O problema daqui, Ariel, é que você não vê muitos hotéis. Você não vê muitas opções de hospedagens no Harlem. Você vai ver mais hostel. Ali na parte da rua 101 e aqui na 110 tem dois hostels, né? Bem grandes, que é o High Hostel e o outro que é o Broadway, alguma coisa. Mas o hotel mesmo, a gente não vê por aqui. Então, se falar uma boa opção para hospedar, se tivesse hotel, seria. Principalmente nessa região da 125. Mas como não tem, não tenho como indicar. A gente tem no nosso blog o Guia de Bairros que a gente escreveu, que a gente conta a nossa experiência no Harlem. A gente indica os lugares para ficar aqui. A gente tem as principais atrações, que o Harlem é um bairro muito, muito famoso pela diversidade cultural e artística. É aqui uma das casas do hip hop. É uma das casas também da cultura afrodescendente nos Estados Unidos. Principalmente por causa do Apollo Theater, que a gente não vai conhecer hoje, que ele está fechado. Mas o Harlem é muito, muito importante para a cultura americana. Quer dizer, é um dos lugares mais importantes dos Estados Unidos. O Lucas Casoni falou, suas lives são muito boas, adoramos. Pô, Lucas, muito obrigado, Lucas. Valeu pelo superchat. A Patrícia falou, Fábio e Giovanna, você tem bom gosto. Meu marido tem a camisa do Furacones. Olha aqui a camisa do Furacones. Essa camiseta foi um dos primeiros vídeos que a gente fez no canal. Furadas em Nova York. Está quase com um milhão de views esse vídeo. E as camisetas ficam famosas. É do Chico Rey, de Belo Horizonte. Estou meio ofegante, porque aqui é uma subidinha. Uma subidinha malandra. A gente está subindo o Amsterdã. Olha como é subidinha aqui. A gente não está acostumado a ter subida e descida nessa área aqui de Manhattan, principalmente, que é tudo plano. Deixa eu virar aqui, que vocês vão ver um parque muito legal. Que é o Morningside. Um parque pouco conhecido pelos turistas. E tem uma vista muito, muito legal. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu vou pegar pelo outro. Vou pegar pela outra rua, é melhor. Olha a Cristina Parker. Ela está fazendo cinco meses. Cinco meses aqui de membro do canal. Muito obrigado, Cristina. Não esqueça um like. E felicidade para os pais. Isso aí. Feliz dia dos pais para todo mundo. A água está na mochila. Ainda não é hora de tomar água. Vamos chegar aqui na universidade. A gente está chegando próximo da Universidade de Colômbia. A Universidade de Colômbia é muito famosa. É uma das principais do mundo. Uma universidade de 1754. Imagina. 1754 essa universidade. Muito antiga. Meados do século XVIII. Ela tem vários prédios espalhados aqui pela região. Mas o principal mesmo, a gente vai ver ali na próxima esquina. Ela fica fechada aos domingos. Não dá nem para entrar lá no pátio dela. Mas dá para a gente passar em frente. Dá para curtir legal. E depois a gente vai na São João. O Esdras falou que as lives já viraram tradição. Por que não tem Walmart em Nova York? Porque não tem espaço para ter Walmart aqui em Manhattan. Tem um Walmart no Queens. O Harlem, além da Columbia University, além da Catedral de São João de Vine, que eu falei, o Harlem também é famoso pela gastronomia. A gastronomia do sul dos Estados Unidos. Eles falam de comfort food, que é a comida que eles gostam, que é o frango frito. Frango frito é uma das tradições aqui. Você vai em qualquer restaurante aqui do Harlem, eles falam que cada um tem o seu melhor frango frito. Ah, o melhor frango frito do Harlem, a melhor frango frito dos Estados Unidos, tudo originário do sul dos Estados Unidos, na região de Tennessee, Lusiânia, todas essas partes aí. Fábio, faz um vídeo fazendo a Columbia University. Não tá, tá fechada. Só vai reabrir em setembro. As aulas só retornam em setembro. Quando estiver fechada, ninguém consegue entrar nem no campus. É meu sonho fazer Columbia, principalmente que escolhi jornalismo como profissão. Columbia é uma referência em jornalismo, além de medicina e outras áreas. O frango frito do KFC fica no chinelo. O KFC é um fast food, né? Aí é um fast food, não é muito conhecido pela qualidade, é mais conhecido pelo preço, o KFC. Sempre em construção, a cidade. Bem tranquilo por aqui, aqui é uma área residencial, que vive da universidade. Então, como não tem aula, como não tem nada, aqui tá muito tranquilo. Olha isso daqui. Bem tranquilo. Isso é parte da universidade, tá? Esses prédios que vocês estão vendo aqui do lado, são prédios que compõem a universidade. Os prédios são muito, muito bonitos. De 1754. Pode ver que a arquitetura é totalmente diferente de outros lugares de Manhattan. Deixa eu ver o que o Júnior Silva fez uma pergunta aqui no Superchat. Ele falou, Fábio, existe algum ponto turístico ou loja como referência ao Spider-Man Nova York? Não, Júnior. O que tem de ponto turístico tem o prédio, o edifício Flair Iron. Fica ali na Rua 23. Tem o bondinho da Roosevelt Island. Tem essas referências do filme, do videogame também. Mas um lugar que você vai encontrar com loja, artigos do Homem-Aranha, não. Não tem nenhum específico, que nem tem do Harry Potter, por exemplo. Olha que legal esses prédios. Muito legal, né? Tem o Joe's Pizza também. Tem várias referências ao filme, isso sim. Mas você tem que ir caçando pela cidade. Aqui a gente está passando embaixo de um dos acessos da universidade. De um prédio para o outro. A arquitetura aqui é... Absurda de bonita. Isso daqui quando está... Aberta, né? A faculdade, isso daqui... Muito movimentado. A faculdade deve movimentar dezenas de milhares de pessoas. Tem até aqui, ó. A polícia da universidade. Aqui, ó. Columbia University. Public Safety. Polícia da universidade. Tudo isso daqui que vocês estão vendo ainda é a faculdade. Vamos ver se a gente consegue entrar ali, pelo menos nessa parte do campus. Vamos ver se está aberto. Vamos ver se a gente consegue entrar nessa área pública. Tem uma área pública aqui que a gente consegue andar. Que ela atravessa de um lado para o outro. Que vai dar Mr. Dunn para Broadway. Vamos ver. Hoje a gente já estava assistindo o Paizão. Eu e a Voz da Consciência em casa. Paizão é um filme clássico do Dia dos Pais, né? Com a Dan Sandler. Olha que bonita essa entrada. Isso daqui é uma travessia de pedestres que liga a Mr. Dunn Avenue com a Broadway. Que vai cair ali no Riverside Park. E você consegue andar por dentro da Columbia University. Vamos falar aqui. O Silvio Garcia, ele acabou de atualizar a assinatura dele. Obrigado, Silvio. Sempre nosso membro aqui. Muito obrigado. O Carlos dos Sousa falou. Filmaço lá do Paizão. Deixa eu ver aqui. O Rodrigo chama e ele mandou aqui um... Quero ir para Nova Iorque, mas estão dizendo que está havendo uma explosão de casos de Covid. Dá para ir ou está perigoso nesse sentido? Olha, Rodrigo. A gente ficou sabendo que os casos têm aumentado bastante. Principalmente na Flórida, no Texas, em outros lugares. Em Nova Iorque tem aumentado, mas assim, perto do que já foi. E os casos de hospitalização ainda estão baixos perto do que já foi também. Os casos de morte. A gente se fala que é perigoso, eu não posso dizer. Porque eu não sou médico. Eu não tenho essa autoridade para falar o que é perigoso ou não. Mas a gente está vivendo aqui uma vida quase normal. Quase normal. Fala, Fábio. Já fez live onde? Era o WTC, World Trade Center? Sim, já fizemos. Tem live aí. É só procurar no nosso canal. Muito obrigado pelo superchat, Danilo Fernandes. Olha aqui. Essa daqui é a biblioteca. Biblioteca da Columbia. Olha a coisa linda. Todo mundo tira foto aqui. Aqui é um dos lugares que todo mundo vem tirar foto. Porque aqui o espaço é livre. Olha a coisa linda. Era um sonho mesmo ter estudado aqui. Mas naquela época que eu fiz universidade, nem imaginava conhecer Nova York. Muito mais morar ou fazer faculdade em Nova York. Mas daqui é sempre muito bom vir aqui na Colômbia. como se fosse um objetivo de vida. Olha os prédios aqui atrás. Os prédios. Cada prédio é de uma especialidade, né? Jornalismo, medicina. Aqui é outra biblioteca. Desculpa, biblioteca. Também muito, muito bonita. Essa região é sensacional. E em setembro voltam as aulas. Em setembro voltam as aulas. Finalmente vão voltar as aulas aqui na universidade. Vamos ver se eu consigo passar em frente a outra biblioteca ali. A Butler. Imagina estudar em uma universidade assim. Isso aqui é uma cidade, né? Isso aqui é uma cidade, na verdade. Muito mais que uma simples faculdade. Isso é uma estrutura lindíssima. Vamos subir ali, ó. Deixa eu subir naquele espaço primeiro, ó. Subir naquele espaço que ali dá para ter uma vista legal. Vamos lá. Sim, a Universidade de Colômbia é considerada uma das melhores dos Estados Unidos e também uma das melhores do mundo. Lá da Yale. Lá da Harvard. Sensacional. Olha o Lucas Moreira aí. Falou, e aí, Fábio? Lucas e Dani por aqui de novo. Um grande abraço aí para vocês, Lucas e Dani. Valeu. Muito obrigado aí pelo superchat. Obrigado. Todo mundo está entrando. Deixa eu... Não consigo ver o chat agora que eu estou tentando ver alguns lugares aqui para a gente ir. Olha isso. Olha o tamanho por dentro. É um labirinto. Tanta coisa que tem aqui. Isso daqui parece o mapa do Central Park, de tão grande que é aqui dentro. Olha isso. Aqui tem o mapa com todas as faculdades internas. Aqui, olha, área de matemática, fitness center. Colômbia não é famosa como esportes. Ela não é que nem aquelas faculdades que fazem muito sucesso, que nem Ole Miss, no Mississippi, mesmo Iowa State, que são universidades famosas pelo esporte, no basquete, que... Serracuse também, mesmo as universidades da Flórida, da Califórnia. Então, Colômbia é famosa por ser uma faculdade de mentes, não de esportes. Muitas faculdades aqui nos Estados Unidos são faculdades de esportes. Faculdades que revelam muitos atletas, ou até mesmo conseguem recrutar talentos, né? Que depois vão explodir numa NBA, numa NFL. São objetivos diferentes. Harvard também não é uma faculdade famosa por esportes. Ó, Bruna Marinho por aqui. Muito obrigado, Bruna. Muito obrigado pelo superchat. Valeu, obrigado. É o mundo aqui dentro mesmo. Olha, a Lília, ela encara, falou... Ela falou, obrigado por essas lives tão ricas, rumo aos 100 mil. Quando a gente tiver 100 mil, vai ter a live beneficente, hein? A gente já falou que vai ter a live beneficente, quando bater 100 mil. Muito obrigado. Quem puder, deixa o like e segue a gente lá no Instagram. No Dicas Nova York lá no Instagram. A gente sempre mostra a cidade por lá também. A gente mostra mais o dia a dia, né? Pelo Instagram. E aqui nas lives a gente vem de domingo. A gente mostra um pouquinho da cidade. Hoje estava uma prisão de chuva. Está muito úmido. A gente sente uns pingos passando de vez em quando. Mas ainda não choveu. Mas eu nem quero falar muito porque chuva, quando você fala, atrai. Falta pouco, Júnior. É isso aí, falta pouco. Olha que legal fazer um passeio aqui por dentro. Vocês estão percebendo, mas está ventando muito, tá? Tomara que não esteja atrapalhando no microfone. O vento é o vento de chuva mesmo. Porque aqui é uma catedralzinha, né? É uma... Catedral não, é uma... Uma igrejinha. Uma pequena igreja. Dentro da universidade. O vento está bom? Que bom. Não está o som de vento? Muito obrigado. Obrigado quem falou aqui. Os orze. E também a minha voz da consciência que avisou. Mas a gente está começando a ver uns pinguinhos. Daqui a pouco vou ter que acionar o guarda-chuva. Deixa eu entrar aqui, deixa eu entrar em outro lugar. Olha que legal. Uma capelinha, é isso aí. Uma capelinha. Ela chama... São Paul. São Paul, ela chama. O nome dessa capela. São Paul Chapel. Está escrito ali. Essa daqui é a Faculdade de Filosofia. Faculdade de Filosofia. Esse prédio grande, bonito aqui. Alguns prédios têm identificação na porta. Que nem esse daqui está escrito Filosofia. Outros eu não encontrei. Olha aqui a Beth Monta. Ela falou, vocês são nossa viagem semanal. Mandam muito bem. Muito obrigado, Beth Monta. Muito obrigado mesmo. Aqui é a Faculdade de Filosofia. Essa daqui. Tem a plaquinha aqui embaixo. Filosofia. Aqui as entradas são infinitas. Obrigado, todo mundo está pedindo like aí para a gente. Valeu mesmo. Muito obrigado. Que prédio bonito esse daqui também. E aqui essa parte do Harlem é mais alta. Então você tem uma vista bonita. A gente vai mostrar uma vista quando sair aqui da universidade. A vista do Morningside Park. Vocês vão ver a vista que ele tem. Que incrível. Você vai subindo. Qual operador a gente usa? A gente usa o Verizon. A gente usa o Verizon. Lembra aquele... Aquela passarela que eu passei por baixo? Que tinha até a polícia aqui da universidade? É essa daqui. Ó. Estou passando agora de um lado para o outro da universidade. Aqui é a rua que a gente estava passando. Que é Amsterden Avenue. Olha aqui. E aqui a gente está passando de um lado para o outro dos prédios da universidade. Olha que coisa linda. A gente vai ali. Vocês vão ver. Dá para ver o Hudson Yards. A gente vai ver o... A gente consegue ver os prédios da rua 34. A gente está na rua 116. A vista é tão limpa e as ruas são tão planas e paralelas. Infinitas também ao mesmo tempo. Que você consegue ver os prédios da rua 34. São quase 6 quilômetros que a gente está conseguindo ver os prédios. E com a visão super limpa. Isso que o dia está nubladão. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Zoom não. Vou colocar na câmera normal. Esses prédios que vocês estão vendo. Eles ficam lá no Hudson Yards. Olha esses prédios aqui. E olha como a rua é infinita. Ela tem uma leve ondulação. Mesmo assim. É praticamente plana. E aqui é a rua 116 que a gente está agora. A gente consegue ter vista dos prédios da rua 34. A gente viu que passou aqui um super chat. A Berenice falou. Que lugar lindo. A cada live eu fico mais besta com Nova Iorque. Obrigado, Fábio e Giovana. Vocês são fera. Muito obrigado, Berenice. E aqui o Teodoro se tornou membro do canal. Muito obrigado, Teodoro. E a Bruna Marinho falou. Assistir a live é o melhor programa de domingo. Manda um abraço para o meu esposo, o Alan. Ele é fã do canal também. Pô, muito obrigado. Valeu. O Murilo de Souza, que é o nosso membro do canal, ele falou. Para fotógrafos, Nova Iorque é um bom lugar para fotografar. Murilo. Essa pergunta eu tenho que falar. É o melhor lugar do mundo para fotografar. Dá uma olhada nisso. Olha, imagina um fotógrafo com uma lente muito boa. Ele pega o táxi amarelo aqui, ele pega os prédios lá no fundo. Nova Iorque é uma cidade cinematográfica a cada esquina. É incrível para fotografar. Nossos amigos fotógrafos, eles amam Nova Iorque. Eles morariam aqui fácil. São fanáticos pela cidade. Porque eles amam, amam, amam a cidade para fotografar. Então, é o melhor lugar, cara. Aqui o Unselect Music, ele falou. Impressionante a qualidade da imagem para um vídeo ao vivo. Pô, muito obrigado, Unselect. Nem sempre é assim, viu? Nem sempre é assim. Quando a gente está muito próximo do Rio, a internet dá uma falhadinha. Mas hoje, como a gente está numa região que tem uma faculdade, tem muito dinheiro. Aqui tem antenas de 5G. A faculdade tem uma área de tecnologia muito grande. Aqui não vai falhar nunca a internet. Aqui na Times Square, em áreas que tem mais investimento, geralmente a internet é muito boa. Quando a gente vai mais para o Rio, ali, não tem tanta qualidade a internet, não. Deixa eu virar aqui, só mostrar a rua. Rapidinho, Voz da Consciência. Eu mostrei que a rua ali é plana. E olha no sentido do upper, né? Sentido norte, olha como a rua já não é tão plana. Olha a subida que ela tem ali. Olha que subida absurda. Está vendo? Ali já não é tão plano, não. Ali já está parecendo mais São Francisco. São Francisco que é assim, que tem essas subidas, que passam o bonzinho. Deixa eu virar aqui, que a minha Voz da Consciência falou que tem o pessoal que mandou o pix para a gente. Vamos falar aqui rapidinho. O Vitor Tomoi falou, manda um abraço para Osasco, a Nova Iorque brasileira. Viviane e Vitor. Pô, Vitor. Osasco tem aquele cachorro quente famosão, né? A Diana Coelho mandou também. Coelho? Diana Coelho mandou aqui para a gente um pix. Ana Flávia Fonseca falou, amo o Dicas Nova Iorque. Beijo para vocês. Beijo para vocês também. Tiago Araújo mandou, e aí Nova Iorque? O Francisco Júnior falou, obrigado Fabio e Giovanna por fazer nossos dias mais alegres e alimentar os sonhos de muita gente. Pô, que demais. Muito obrigado mesmo. A gente fica muito feliz em poder proporcionar um pouquinho da live, enquanto a gente não pode viajar. E quando vocês puderem viajar de novo, queremos ver todo mundo aqui em Nova Iorque, curtindo essa cidade que é incrível. Osasco. A Camila Franco também se tornou membro do canal. Muito obrigado Camila. Valeu, muito obrigado mesmo. Vamos andar aqui um pouquinho mais. Acho que aqui não tem saída. A saída passou ali. Mas eu quero... Nossa, está vindo uma chuva dali que eu estou vendo, está até medo. Está vindo o rio. Mas o vento está contra. Tomara que tenha passado essa chuva. Olha quanto espaço tem essa universidade. Quanta área livre, né? Para o estudante curtir, para estudar para as provas. Olha isso daqui. Isso daqui foi um centro de vacinação. A Colúmbia, ela teve um centro de vacinação também. Eles já tiraram esse centro. Aqui estavam vacinando as pessoas. Vários centros de vacinação já foram desativados. Principalmente ali em março, abril, que o pessoal fez muitos centros para... 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 As faculdades... Alguns outros lugares dão conta para a quantidade de pessoas que estão se vacinando nesse momento. Deixa eu ver se tem saída por aqui. Não, ali não tem saída. Eu vou ter que sair por aqui. Bahia Transportes falou... O passeio de hoje está show. Parabéns. Muito obrigado, Bahia Transportes. O Michel falou... O Michel falou... Se eu comprar uma casa em Nova York, fica mais fácil conseguir o Green Car? Não, Michel. Comprar casa nos Estados Unidos não é um passaporte para o Green Car. Mas eu recomendo você consultar um advogado de migração, porque é ele que vai te dar as dicas. Tá? Mas comprar casa nos Estados Unidos não é. Ah, o cachorro é brincando. A Messejana falou... Como se tornar membro do canal? A Voz da Consciência te ajuda aí. Ela te manda o link, tá bom? Porque não tem como mandar aqui. A Denise sempre por aqui. Ela falou... Melhor das tardes de domingo. Abraço aos papais. Manda um beijo para os meus sobrinhos. Murilo e Isabela. Tá mandado. Valeu, Denise. Murilo e Isabela. Valeu. O Dinho aqui está falando que o Brasil teve vários ouros. Bateu o recorde das Olimpíadas. Muito bom. Parabéns. Principalmente para as meninas do Brasil. Conseguiram medalhas inéditas. A raíça. Do skate. Como é bom ver skate na Olimpíada. E ano que vem... Próximo às Olimpíadas vai ter escalada. Tá vendo que vai ter escalada. E vai ter... Qual outro? Esporte? Ai, caramba. Eu estava lendo. Eu falei... Caramba, que legal. Totalmente diferente. Mas aí vai cair o Karate e o Baseball. O Karate e o Baseball vai embora. Vai entrar escalada e outro esporte. Já teve escalada? Ah, dança de rua. Isso aí. Dança de rua. Me confundi. Obrigado. Vai entrar a dança de rua. O Break. Que é um derivado do Hip Hop. Que nasceu em uma das casas do Hip Hop. É aqui o Harlem. E... Vai entrar também... Ah... Caramba. Ah, qual é o outro esporte? Esqueci. Ah, esqueci. Esse ano já teve escalada. É o Break Dance que vai entrar. É isso aí. Olha essa vista, pessoal. Esse parque que vocês estão vendo... Ele chama Morningside Park. Morningside Park. Esse parque é muito desconhecido pelos turistas. Muito. Ninguém conhece esse parque. Porque ele fica nessa área da Colúmbia. E olha a vista que ele tem para o Harlem. Que incrível. Quando você pega aqui... Essa vista, principalmente no inverno, quando pega a neve, ela fica linda, linda, linda. Mas quando ela está no inverno, que está tudo cinza, é bem feinha. Porque as árvores aqui, elas ficam todas peladas. Então você não consegue ter uma vista bonita. Mas esse parque é um dos tesouros de Nova York. Muito legal. Muito legal mesmo. Deixa eu ver aqui o Carlos Busoni. Ele se tornou membro do canal. Muito obrigado, Carlos. Pô, que legal. Valeu mesmo. Obrigado mesmo. E aqui, olha, outros prédios da Colúmbia. Muitos prédios da Colúmbia. A gente está aqui no Morningside Park. Ele fica na rua 116. Para vocês verem aqui, olha, rua 116. Ele é um parque que tem uma escadaria no estilo medieval. Uma escadaria bonitona. Deixa eu mostrar aqui, olha. Essa escadaria eu já enfrentei umas duas vezes, quase morri. Hoje eu não vou enfrentar, não. Ela vai daqui e ela vai no parque inteiro. O parque inteiro é uma escada. Olha que legal o parque. Olha que altura. Esse parque tem quadras de basquete. Ele é bem bonito mesmo. E fica em frente à universidade. Parem de chamar chuva aí, pessoal. Pelo amor de Deus. A chuva vem daqui, tá? A chuva geralmente vem de Jersey. Passa por Manhattan e vai lá para o Queens. Ou seja, eu acho que já passou. Mas eu não quero falar nada. Antes que essa chuva venha com mais força. Olha aqui o parque que legal. Ele é cheio de pedras, olha. Mas não dá para ver nada por causa das árvores. Olha o que é de escada. Muita escada esse parque. E ali é todo Harlem. Você tem a vista completa do Harlem aqui de cima. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Deixa eu vir aqui que o servo, o guerreiro, ele se tornou membro do canal. Muito obrigado. E o Guilherme Almeida falou, sempre tive vontade de ir para Nova York. Estava de bobeira aqui em Espírito Santo. Obrigado por tirar meu TED. Já virei inscrito. Parabéns pelo job. Pô, Guilherme, que legal, cara. Que bom que a gente tirou você do TED aí no Espírito Santo. Vitória é uma terra muito boa. Você é de Vitória? Deixa eu ver. Não, falou de onde é. Mas é de Espírito Santo. Vamos andar aqui que a gente vai... Aqui é a Morningside Boulevard. A gente vai andar pela Broadway. Vamos andar pela Broadway. Curti a camiseta. Essa camiseta é de Chico Rei. Camiseta de Chico Rei. Lá de Belo Horizonte. Camisa que... Junto com o vídeo do 14 Furadas em Nova York está quase com um milhão de views. Gostaram de conhecer um pouquinho dessa cultura do Harlem aqui? Você viu como é diversificado? A gente estava na 125. A 125 é a principal rua do Harlem. Um dia a gente vai andar nela inteira. Lá que nasceu... É... Muito... A cultura americana de música, principalmente, nasceu ali no Apollo Theater. Sem dúvidas, o Apollo Theater que foi o percursor da música. Ali tocou... É... Arita Franklin. Arita Franklin. Tocou... Nossa... James Brown. Tocou... Eles tinham um programa que tem até hoje. Que é a quarta-feira do karaokê. Não é karaokê, não. É a quarta-feira da música. Que aí tem apresentações de talentos. E nessa quarta-feira era televisionado esse programa. E aí que... Explodiram vários nomes da música. Dos anos 70, ali pra frente. Então... O Apollo Theater... O dia que eu reabrir, a gente vai fazer um... Um vídeo, uma live lá. Porque... É a casa da cultura aqui... Do Harlem. Eu vou atravessar agora de novo a Colúmbia, que eu quero mostrar agora a St. John's Divine. Que é a maior catedral de Nova York, a maior dos Estados Unidos e uma das maiores do mundo. Prince também se... Foi revelado lá no Apollo Theater. Quem mais? Nossa, muita gente. Muita gente mesmo. Os cultos nas igrejas do Harlem também são muito famosos. Os cultos gospel, que eles têm aquele coral, são muito famosos. Mas aqui no Harlem virou business, né? Virou negócio. Então, geralmente, essas igrejas, nem todas são abertas para o turista entrar sem um tour, sem um grupo pago. No Brooklyn, a gente sempre recomenda, se quiser ver um culto gospel, premiado, estilo novarkino mesmo, a gente recomenda ir na Brooklyn Tabernacle, que é a igreja do Brooklyn, que tem esse coral gospel, que já foi um dos mais premiados dos Estados Unidos. Então, se vocês quiserem ver, e é de graça, eles não cobram nada, eles são super receptivos com os turistas, só não podem filmar e tirar foto. Se respeitar essa regra deles, você não vai ser expulso da igreja. A Mariah também tocou ali, a Lannis Morissette, mas estou falando dos anos 70, ele revelou muita gente nesse programa. Como se fosse um show de calouros que tinha. Ali, a Butler, a Biblioteca Butler, que também é muito famosa aqui na Colômbia. Ah, a da Times Square é famosa também, mas a mais clássica é essa do Brooklyn, do Brooklyn e do Harlem. Vamos agora no sentido da Catedral de St. John's Divine, que é muito legal. Olha o Bruno dos Santos, ele se tornou membro do canal. Muito obrigado, Bruno. Deixa eu agradecer aqui o vir ao Bruno. Valeu, Bruno, por se tornar membro do canal, ajuda bastante a gente. Muito obrigado, cara. Valeu. Vamos sair aqui da universidade. Aqui da Universidade de Engenharia? É, Engenharia que está falando esse prédio. Tem muitos prédios. É, Ciência e Engenharia. Tem uma cena do Hit, Conselheiro Amoroso, que foi gravado nessa escadaria. Sim, aqui já foi palco de muitos filmes. Muitos filmes mesmo. Acho que eu passei um pouco da St. John, mas vou ter que voltar um pouquinho mais... Voltar lá no sentido norte para o Harlem. Para mostrar a Catedral. Vamos lá. Tem que descer para subir de novo. Mas não tem problema. Jackson 5 também foi revelado no Apolo Theater. Sim, isso mesmo. Valeu, Camargo Luiz. Pessoal passeando por aqui. Aqui é uma área mais residencial mesmo. Então, sempre tranquilo. Só contém aulas mesmo que fica lotado isso daqui. É, Leão Colégio. É o College da Columbia University, mas não falo o que é. Aqui é o prédio que a gente passou em frente. Fico impressionado com a arquitetura da Columbia. Prédio de 1750, nessa conservação. 1.750. 1.750. Obrigado. Todo mundo está mandando mensagem. Deixe o like aí. Segue a gente lá no Instagram. Nosso Instagram é o Dicas Nova York. Quem está entrando agora, muito obrigado. Todo mundo está entrando agora. Se inscrevendo no canal. O Alme Jr. falou que aqui a arquitetura é sensacional. Se essa arquitetura é sensacional, vocês vão ficar impressionados com a arquitetura gótica, do estilo gótico da Catedral de St. John. Aqui a gente já vê um pedacinho dela. Só vê uma pontinha dela aqui. E ali, a outra torre. Já começa a ver a torre da Catedral. Chega lá mais próximo. Eita, acho que é um celularzinho ruim esse daqui, viu? Pronto. A Orlita Monteiro mandou aqui um superchat para a gente. Ela falou que mandou um boa noite. Boa noite para você também, Orlita. Grande abraço para você. Muito obrigado. Aqui é um pedaço já da Catedral. Vamos passar em frente. E do lado estão construindo um prédio. Estão construindo um prédio do lado da Catedral que... Que acaba estragando um pouco... A imponência dela, né? Porque a Catedral era sozinha. Não tinha nenhum prédio alto do lado dela. E já estão construindo um prédio do lado da Catedral. Aqui em Nova York nunca para de construir. Pelo amor de Deus. Como pode? Nem sei que é esse prédio. Deve ser residencial. Olha o tamanho disso. Deixa eu ver aqui que... Deixa eu atravessar aqui a rua. Mas olhar o superchat que mandaram aqui. A Leila Givorti, ela mandou. Melhor programa de domingo. Pô, muito obrigado, Leila. E a Diana de Freitas Oliveira se tornou membro do canal. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado. Aqui, ó. Olha a Catedral. Deixa eu aproveitar que eu estou chegando ali. Não ficou legal mesmo aquele prédio ali. Olha a tamanha. Deixa eu enquanto isso. Quando a gente vai chegar ali, estou sentindo uns pinguinhos, mas dá para aguentar. Vamos lá. O pix que o pessoal mandou aqui para a gente. A Luana Schmitz, sempre por aqui. A Luana. Muito obrigado, Luana. Boa noite para você. Ana Lívia Fonseca também. Sempre assinou as lives. O Thiago Nascimento. Euclides Mendonça. Denis Nogueira. Valdeci Silva. Andréia Rodrigues. Thiago Nogueira. Ele mandou uma mensagem. Fábio, gosto muito dos seus vídeos. Manda um abraço para o meu pai, João Nogueira. Feliz dos pais aí, seu João Nogueira. Grande abraço. Feliz dos pais para todo mundo. Essa parte da Catedral... Ela está em Reformas. Deixa eu ir ali do outro lado. Nossa, está pingando. Espera aí, pessoal. Não, 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 não. Eu estou na 120. Espera aí. A Catedral é na 110. Eita. Por isso que eu estou falando. Estou achando estranha essa igreja aqui. Ela é grande, mas ela não é a São João. Espera aí. Deixa eu me localizar aqui. Espera aí. Nossa, está pingando. Acho que eu estou preocupado com a chuva. Fiquei mais preocupado com a chuva do que com a igreja. Espera aí. Está caindo até uma mancha de água na câmera. Espera aí. Espera aí, voz da consciência. Deixa eu arrumar aqui a câmera que está com uma mancha na câmera. Espera aí. Deixa eu arrumar aqui rapidinho. É isso aí. É na 110. Eu estou vacilando, pessoal. Espera aí. Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu arrumar aqui. Essa é outra igreja. Ah, está achando estranho esse prédio do lado da São João de Vain. Eu deveu guardar chuva, mas eu não quero pegar ainda, não. Então, essa igreja que a gente está, ela se chama Igreja Riverside. Essa igreja que a gente está mostrando aqui, bonitona, ela se chama Igreja Riverside. Essa daqui. Porque aqui atrás é o Riverside Park, onde eu ando de skate com o meu amigo Diogo. A gente anda de skate aqui, por isso que eu achei estranho. Essa igreja na 120, a gente está na 120, é a Igreja Riverside. A gente vai, a São João é ali, na 110, um pouco mais para frente. Mas está chovendo bastante, hein? Mas é uma chuvinha de verão. Está um solzinho. Ah, ainda bem, pessoal. Falei, que estranho. Essa igreja é o Riverside, a gente vai a São João é a 110. Eu estou aqui pela sombrinha para não pegar essa chuva. Fiquei preocupado com a chuva, andei para a 120, às vezes dá para a 110. Aqui que vocês estão vendo, é um parque aqui. É um parque chamado Riverside Park. Ele tem uma pista de skate muito legal. Muito legal que eu venho andar com o meu amigo Diogo. O mesmo piloto. Também anda de skate, o piloto. Deixa eu ver aqui que passou, dois superchats que está cheio de água o meu celularzinho aqui. Espera aí. Espera aí, voz da consciência. Deixa eu ver aqui. Que atrapalhou tudo. Meus pais estão adorando esse passeio pelas catedrais. Mande um abraço para eles aqui. Nisse e Euclides. Que legal. Grande abraço aí para Nisse e para Euclides. Deixa eu ver quem mandou mais aqui. O Marcelo Peron. Sempre por aqui, Marcelo. Fábio e Giovanna, parabéns. Excelente passeio como sempre. Por favor, manda um beijo para minha tia Orlita. Ela mandou um superchat na sua tia. Tia Orlita, parabéns. Grande abraço que também está assistindo. Valeu. E aqui o Guilherme Almeida. Ele falou. Eu aqui de novo. Estou no Espírito Santo. E trabalhei em São Paulo. Quase em Nova Iorque do Brasil. É isso aí. Eu tenho muita vontade de ir para Nova Iorque e fazer algumas fotos aí. Sou entusiasta em fotografia. Aqui é o lugar certo, viu? Se você tivesse a oportunidade de tirar fotos aqui, aqui é o lugar certo. E aí, o pingo na câmera saiu? Acho que saiu, né? Acho que saiu. Um grande abraço para o pessoal de Portugal também. Limpei a câmera, ficou melhor. Tá, obrigado, Nina. A Nina falou que saiu. Obrigado por avisar. Essa área do Harlem, a gente já está saindo do Harlem. O Harlem vai até a 110, tá? Depois da 110, já começa o Upper West Side. Só que essa área do West Harlem, que vocês estão vendo, é uma área também que mora alguns milionários, tá? Mora... Aqui não é uma área barata. É uma área caríssima essa área do West Harlem, principalmente porque ela está lá da Columbia University. Do lado da Columbia, esses prédios são caríssimos. Não tenho nem noção de quanto custa um aluguel aqui, porque essas casas nem alugam. São aquelas casas que os donos, né? Os donos, os landlords que chamam, eles têm um conselho. E você, para alugar ou para comprar, você precisa passar por esse conselho. Não é qualquer pessoa que chega aqui, ah, eu tenho, quanto custa? 10 milhões de dólares. Ah, estou aqui 10 milhões. Não! Você precisa passar por esses conselhos. Então, esses apartamentos milionários, geralmente, não é só quem tem dinheiro que compra, não. Além de dinheiro, você precisa passar por esse conselho dos moradores. Porque eles não deixam qualquer pessoa vir morar só porque tem dinheiro. Deixa eu pegar o guarda-chuva aqui, pessoal, porque senão vai ferrar todo o meu celular. Já está ferrando tudo. Espera aí, não queria pegar, mas não vai ter jeito. Espera aí. Espera aí, deixa eu pegar aqui, ó. Não queria pegar o guarda-chuva, mas não vai ter jeito. Vamos lá. Vai parar daqui a pouco essa chuva, só está passando, está bem leve ainda. Mas não vai ter jeito. Pelo menos a câmera não fica molhada, o celular está todo molhado. O celular está todo molhado. Olha como está o celularzinho, ó. Olha isso. Cheio d'água. Mas é ruim segurar o celular, a câmera e ao mesmo tempo... Pronto, deixa eu ver se consigo segurar os três ao mesmo tempo. Nossa, está difícil aqui fazer consciência. Deixa eu limpar a câmera aqui de novo. Só antes de continuar andando. Pronto. Vamos lá, está limpinho agora. Deixa eu ver quem passou aqui, que eu não consegui ler. A Bete Montas se tornou membro do canal. Muito obrigado, Bete. Valeu. Quem puder, deixa o like aí, que ajuda bastante a gente. Como segurar o guarda-chuva? Eu não sei como estou conseguindo segurar. Porque tem três coisas na minha mão. Mas vamos lá. Vou continuar na Broadway aqui. Deixa eu vir a passar daqui a pouco. Agora melhorou para mim. Vamos lá. Quem puder, deixa o like. Aqui é um Shake Shack. Para quem gosta do Shake Shack, tem um aqui. Nessa região. O que eu estava dizendo, essa região do West Harlem, ela é também chamada como West Harlem e também chamada como finalzinho do Upper West Side. Então, por isso que é tão caro morar nessa região. Por causa da universidade, por causa de tudo. Tem um mercadinho. Mercadinho da universidade, está escrito Morton Williams. Hoje vai comer algo? Comi uma lasanha antes de ir para cá, da Voz da Consciência. Que estou sem fome. Mas quem sabe? Até a Times Square tem chão ainda. Já passou uma hora de live? Até a Times Square vai mais uma hora e meia, mais ou menos. Duas horas, hein? Dito que eu estou andando devagar hoje, ainda mais com essa chuvinha. Já girei o guarda-chuva, já. Tome água, por favor. Eu vou tomar, não vou tomar. Eu estou com a água aqui na mochila. Eu vou parar na igreja ali na São João. E aí eu mostro para vocês a igreja e tomo água ao mesmo tempo. Aqui tem outra igrejinha, ó. Isso aqui é uma igreja presbiteriana. Chama Broadway. Chuva de verão. Lasanha é a minha comida favorita. Olha o Bronco aqui, ó. Eu fiquei sabendo que esse carro chegou no Brasil. Ford Bronco. Bonito, né? Fiquei sabendo que chegou. Estava vendo outro dia uma propaganda do Brasil. Estava o Ford Bronco. Achei bem legal. Ih, voz da consciência. Eu já falo pix. Deixa eu passar... Quando eu parar lá na São João, eu falo pix todo mundo que mandou. Porque agora eu estou sem condições de virar a câmera. Eu consigo falar sem virar a câmera. Olha, essa taqueria é bem gostosa, essa dos touros. Tem vários lugares de Manhattan. Muito boa mesmo. Uma lojinha de Hagen-Dazs. Pra quem não conhece, a Hagen-Dazs, ela nasceu no Bronx. Tá? Hagen-Dazs, ela tem esse nome belga, né? Esse nome malucão. Mas esse nome, são os dois donos e ela nasceu no Bronx, a Hagen-Dazs. E a primeira lojinha deles é lá no Brooklyn. A gente já visitou essa lojinha. Fica em Brooklyn Heights. A gente já visitou. Por isso que Hagen-Dazs é tão barato em Nova York. A gente pagou outro dia 6 dólares. Aquele pote de quase um litro de Hagen-Dazs. E aqueles potinhos menores custam 1,99 mais ou menos. Deixa eu falar aqui. A Mariana de Soti Tumolo. Ela falou, Fábio, um abraço para os meus pais. O Antônio Carlos, o Sr. Antônio Carlos e a Dona Claudete, que estão curtindo a live comigo. Marina, muito obrigado. Grande abraço para os seus pais. Queria muito mandar um abraço aqui virando a câmera, só que agora eu não consigo. A chuva apertou feio. Então, o Hagen-Dazs é que nem o Red Bull na Áustria. O Hagen-Dazs em Nova York é barato. Porque ele veio daqui. Ele foi que ele nasceu aqui. É igual o Red Bull na Áustria. O Red Bull na Áustria é 1 euro. Porque nasceu lá. Daí quando eu fui para a Viena. Ia no mercado, era 1 euro o Red Bull. Eu falei, por quê? Fui ver a história. O dono da Red Bull é austríaco. É a mesma coisa que o Hagen-Dazs, como é feito aqui. Distribuído para o mundo inteiro. O Hagen-Dazs é muito barato. Um pote custa 20 dólares, o Carlos falou. A Ana Flávia pensou que era da Holanda. O nome é bem estranho, né? O nome parece finlandês, parece norueguês, na verdade, belga. Mas nasceu aqui em Nova York. É igual o Shake Shack. Shake Shack também é outra cria de Nova York. Então vai aqui criando tendências pelo mundo. O Hagen-Dazs é aqui bom. No Brasil, é a mesma coisa aqui. Você acha que tudo quer lugar. E ela é mais gostosa que Ben-Jerry's. Ben-Jerry's tem muitos sabores meio estranhos. A gente comprou outro dia um sabor de caramelo com cereja, com brownie. Está tudo misturado, impossível de comer. O Hagen-Dazs ainda é mais tradicional. É, um deixa de ser Holanda, né? Porque Nova York já foi chamada de Nova Amsterdã. É isso mesmo. Não tem nenhum significado esse nome deles. É isso aí. Valeu, obrigado, Rafael. Nossa, a chuva piorou agora. Pior não é a chuva, viu, pessoal. Pior é esse vento. Nova York vem esse vento do rio. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Esse vento lateral aqui, quando você passa pelas ruas, as paralelas, vem esse vento lateral. Quando você está andando aqui assim, está tranquilo. Pronto. Vamos chegar aqui na catedral. Vamos mostrar a catedral. Ela tem até um metrô que para em frente. É um Five Guys. Ali tinha um Shake Shack, aqui é um Five Guys. E aqui, esse é o metrô. Metrô 110. Cathedral Parkway Street. Que é a rua 110. E eu tenho uma... Eu vim por aqui de propósito, justamente para contar uma história para vocês. Estão vendo essa CVS aqui? Essa CVS, eu tenho uma história legal com ela. Sabe qual é a história? Foi aqui que eu tomei minha vacina. Foi nessa CVS que eu tomei a vacina. Tomei a vacina no final de março, começo de abril. Foi aqui que os lugares estavam restritos, né? Eles tinham aberto lugares restritos, ainda não estava essa vacinação como está hoje. E é aqui que eu tomei a vacina, consegui uma vaga aqui. Então, eu tenho uma lembrança muito boa toda vez que eu passo em frente a essa CVS. Lugar especial para mim. Então, vamos lá na igreja. Deixa eu parar de recordar. Esses andames são de obras e salvam muito na chuva. Deixa eu parar. Ah, vou parar em frente à igreja. Olha o pessoal de Angola. O Edilson está em Angola. Que legal. Valeu, pessoal. Aí, ó. Tomei a vacina. Eu tomei a vacina aqui, ó. Fiz até uns stories na época. Olha o G. Anderson. Ele falou, a Sam John é linda. Eu e minha namorada estamos acompanhando a live. Manda um abraço para Martins, Rio Grande do Norte. Nossa, a gente não conhece Martins e Rio Grande do Norte. Não conhecemos. A gente conheceu quase toda a costa do Rio Grande do Norte, né? Voz da Consciência. Lembra? A gente pegou um Uno. A gente se alugou um Uno. A gente foi de Pipa. Passamos por Tibau do Sul. E fomos até quase na divisa com... Nossa, a gente foi até a última praia. A divisa ali é Fortaleza, né? Para cima, se eu não me engano. O Rio Grande do Norte. Acho que é. A gente andou tudo, tudo. Foi bem legal. O Rio Grande do Norte é lindo. Martins é a região serrana. Ah, tá. A gente precisa conhecer a região serrana. A gente só conheceu as praias. Todas, mas conhecemos. Você vai chegar para a igreja. Eu peguei aqui para ir no sentido da igreja. Olha o pessoal de Recife também por aqui. Deixa eu ver aqui. Só arrumar aqui. Meu celularzinho já está cheio d'água. Mas falam que... Pronto. Essa chuva eu nem esperava. Eu esperava que a chuva ia cair antes. E não aconteceu. Olha o Ceará por aqui também. Nossa. Deixa eu ver aqui. A chuva atrapalhou aqui. Pronto. Olha esse apartamento que legal. Parece até... Olha o pessoal do Noreste em peso aqui. O pessoal de Recife falando também. O pessoal de Fortaleza. Que legal. Maceió. A ciência está lendo todo mundo aí. Muito obrigado. Olha essa BMW que legal. Olha essa BMW. Caramba. Antigona. Pessoal de Açú, Rio Grande do Norte. Olha que legal essa BMW. Caramba. E ali um Hummer aqui. Esse Hummer. Esse daqui. Se tivesse só Hummer no mundo já tinha acabado. E tanta poluição que esse carro produz. Esse carro é um tanque de gasolina. É um posto de gasolina ambulante esse carro. Esse carro aqui é um carro usado pelo exército americano. Depois tornou civil. Mas é gastão demais. Meu Deus. Se tivesse só Hummer no mundo, o mundo já tinha acabado já. Previsão de turismo para brasileiro? Nenhuma. Aqui ninguém fala sobre abertura. Outro dia veio uma notícia do Brasil. Todo mundo compartilhou comigo uma notícia que saiu na Reuters e etc. Mas oficialmente ninguém fala nada. É sempre assim. Uma fonte da Casa Branca. Ah, um passarinho verde me contou no ouvido. Mas informação oficial, nenhuma. Quando tiver informação oficial, a gente já falou. A gente vai soltar fogos que vai dar para ouvir aí do Brasil. O que a gente mais quer é que vocês venham para cá. Que a gente converse pessoalmente. Que a gente viva o mundo normal, né? Olha que legal aqui. Chegamos. Chegamos onde fica a Catedral de São João. Eles fecham a rua. Essa rua eles fecham. Você consegue andar na rua. Olha que legal. Porque ficam os restaurantes. Colocam as mesas na rua. Aqui é bem gostoso. De sábado e domingo. É só tomar café da manhã no meio da rua. Pessoal do Pix. A gente já fala do Pix de vocês que mandou, tá bom? Só preciso aqui. Eu vou precisar limpar a câmera. Tá com uma gotona na câmera aqui. Eu só vou parar ali em frente à igreja. Aí a gente mostra a igreja. E aí eu bebo água. Converso também com vocês. Vou parar embaixo desse... Nossa, a igreja também tem reforma. Mas essa igreja, ela nunca terminou a reforma. Tem aquelas... Tem aquelas... Aquelas lendas, né? Que reforma de igreja nunca termina. Essa é uma igreja que nunca terminou sua obra. Desde a sua construção, ela nunca oficialmente finalizou a sua obra. E aí eu pensei que já tinha acabado. Que eles abriram uma parte nova. E... Estão reformando de novo. De novo. Como pode? Olha ali, ó. Os tapumes ali. Deixa eu parar. Aqui. Espera aí, faz a consciência. Deixa eu parar aqui pra limpar essa câmera. Deixa eu parar aqui pra limpar a câmera. Um minutinho, pessoal. Que a chuva parece que parou. Mas vou aproveitar pra fazer tudo agora. A chuva parece que deu uma treguinha. Então essa igreja, aquela igreja... Igreja que nunca foi finalizada. Parece aquela igreja... Em... Em Barcelona, né? Sagrada Família é o nome, se eu não me engano. Que também nunca terminou. Pronto. Deixa eu ver se melhorou aqui a aguinha. Pronto, melhorou. Ó. Olha isso daqui. Olha que beleza. Maior catedral dos Estados Unidos. Uma das maiores do mundo. Ali... E pra... A São Pedro, né? Que fica no Vaticano, que a gente conheceu. A São Pedro é muito bonita, aquela igreja. Não é uma igreja, né? Aquela é uma cidade. E aí é São João. São João de Vine. Tá fechada. Tá com uma reforma aqui. Pra variar. Eles chamam de igreja não finalizada. Porque ela nunca finalizou. Nunca terminou suas obras. Quem souber por que a igreja nunca termina as obras, eu gostaria de saber. Ela fica na rua 112. Com a Mr. Dan Avenue. A arquitetura dela é gótica. É uma arquitetura gótica. Muito bonita. Ali tem a parte nova dela. Tá vendo? Já é diferente das demais. Aqui em cima é a parte nova. Tá vendo? Já é diferente das demais. Estão terminando. Deixa eu virar aqui. Vira a cama. Você vai ver pra mim? Deixa eu pegar meu celularzinho de novo. Que eu vou beber água. E vou falar aqui o superchat, tá pessoal? Que mandou pra gente. Deixa eu ver se eu pari em algum lugar. Vou ali na igreja. Deixa eu parar ali na igreja e a gente conversa ali. Aí a gente vai pra segunda parte do passeio. Que é andar que nem... Que nem não sei o que. Lá pra baixo. A gente vai até a Midtown. Não dá nem pra ver os prédinhos de Midtown lá. Os prédinhos, né? Os prédinhos sem andares. Mas a gente vai andar até lá. Deixa eu só me proteger aqui. Rapidinho. Que aqui não tá chovendo. E aí eu vou beber água também. Olha a igreja aqui. É católica essa igreja? Sim, é católica. Ela faz parte da... As igrejas do Vaticano. Católica, apostólica, romana. Pronto. Sentei aqui na água mesmo. Não tem problema. Deixa eu só dar um oi aqui. Pronto. Rapidinho, pessoal. Deixa eu beber uma aguinha. Enquanto isso eu converso com vocês. Primeira parte da live já... Te mostrou as coisas aqui no Harlem. Muito obrigado. Duas mil pessoas na live. Muito obrigado. Quem puder deixar o like, a gente agradece bastante. Aqui, deixa eu só falar rapidinho. A gente vai pra segunda parte da live que eu vou andar reto pela Broadway até a Times Square. Mas deixa eu descansar um segundinho. Porque aqui a juventude já passou. O Orlando Monteiro aí falou sou primo do Marcelo Peron e ele está querendo saber se o Rainbow Dream Club... Onde é o Rainbow Dream Club? Nem imagino. Nem imagino, Orlando. Desculpe. Nem imagino mesmo. Não sei nem o que que é. E o Roger Carbell, ele falou... Fábio, em uma viagem de sete dias em Nova York, você acha que fica muito cansativo tirar um dia pra ir pra Filadélfia e outro dia pra Washington de ônibus? E de manhã voltar de noite? Roger, sete dias, você pegar dois dias pra fazer bate e volta, você não vai aproveitar os outros cinco dias em Nova York. A minha dica é... Se você conseguir fazer nove dias, aí você consegue tirar um dia pra descansar entre esses. Mas sete dias, você não conhece em Nova York. E aí você vai colocar Washington e em Viladélfia, você vai ficar muito cansado, não vai conhecer nenhum nem outro. Aproveita sete dias em Nova York, tá bom? Da Finis Michel, mandou aqui, ó. Ela virou membro do canal. Muito obrigado. Valeu. Deixa eu aqui só falar os pics que a galera mandou. Schumann Viana, boa noite pra você. Carlos Midozi, Luca Santos e o Edson Santos também. Fábio, essa universidade tem seu campus somente no Harlem? Tem no Harlem e nessa região do Harlem. Eu não sei se tem outros lugares, mas geralmente a universidade é sempre em uma região só. Tamo junto e sucesso. Feliz dia dos pais pra vocês também. Rodrigo Domingues por aqui também. Luiz Camargo. Valeu, muito obrigado. Vamos continuar nossa caminhada? Vamos lá? Vamos lá. Deixa eu virar a câmera aqui. Deixa eu ver, esqueci aqui, vamos lá. Rainbow Club ficar na Califórnia. É o nome do Motorhead que é pra lá. Vamos lá. Pronto, fechou. Bora. Aqui, ó. Pronto, acho que a chuva parou, hein? A chuva parou, pessoal. Valeu a pena essa paradinha pra beber água. Valeu a pena essa paradinha pra beber água. Deixa eu dar uma paradinha. E aqui a igreja... Olha os detalhes da igreja. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha a arquitetura dela. É muito bonita, cheia de detalhes. Por dentro, ela é mais bonita ainda. Ela é mais bonita ainda. Como eu falei, é a maior catedral dos Estados Unidos. Quem puder visitar aqui, a gente recomenda. A entrada é grátis, né? Quase que eu caí. Quase que eu caí. É uma escorregada aqui. E fecharam de novo essa parte. E... Bora. Vamos continuar a nossa caminhada. Agora que a chuva deu uma traguinha, vamos sem... Vamos sem... Sem guarda-chuva agora. Vamos lá. Aqui, ó. Trabalho em progresso. Vai terminar... Na primavera de 2021. A primavera de 2021 já passou. A gente tá quase indo pro outono. Já acabou a primavera. E a igreja não acaba. A igreja não acaba. E aí eles colocam a tua plaquinha. Vai terminar em 2028. E assim vai, só levando. Só... O estúdio estrangeiro falou, chegamos atrasados, mas estamos animados para o restante. Que legal, estúdio. Só tá começando. Foi 1h20. A gente vai andar agora reto. Na Broadway. Até a nossa querida Times Square. Que não chova de novo. Fábio, ir para os Estados Unidos sem falar inglês, fluente é uma boa? Depende. Para turismo é ótimo. Turismo não tem problema. O turismo, as cidades é que são preparadas. Por mais que você não fale fluente, se você se arranha em algumas palavras ali, estuda para passar na imigração as principais perguntas. Eu sempre dou o exemplo dos meus pais. Meus pais vieram para cá visitar. Meus pais não falam inglês. E passaram pela imigração, porque eles estudaram antes, viram as perguntas que iam ser feitas. Estava tudo certinho. Então não tem problema. E aqui a cidade, por exemplo, é preparada para receber turista. Com bom planejamento. A gente tem o blog há sete anos, que a gente há sete anos fala como viajar para Nova York. O que fazer. Se você vem com um planejamento bem feitinho, não tem erro. Dá para curtir tranquilamente. Só foi sair da igreja e voltou a chuva a voz da consciência. O Gu, o tradutor ajuda, a internet no celular ajuda. Se você tem um planejamento, um roteiro, tudo ajuda hoje em dia. Não pode deixar de viajar por não falar inglês. Eu não falo alemão e a gente foi para Berlim. E assim, Berlim, por mais que tenha uma estrutura muito boa, 90% da galera só fala alemão. E a gente conseguiu se virar. Foi para a Hungria. E o húngaro é uma coisa que eu não sei falar nenhuma palavra. Não sabia nem o que era a saída em húngaro. E assim, hoje em dia com a internet tudo fica mais fácil viajar. O Luiz Henrique falou, foi sem inglês nenhum, foi de boa. São Pedro está me perseguindo. Como eu fui visitar a São João, São Pedro quer que eu visse a igreja dele também. Onde será que fica a Catedral de São Pedro? Nem imagino. Obrigado, Poliana. Valeu. Obrigado a todo mundo que manda aqui, que está curtindo o canal, que entrou agora. A gente agradece muito. Vamos descer a Broadway lá e vamos sentido a Broadway. Como eu falei, é a maior via de Nova York, tem 15 quilômetros. A gente está aqui no finalzinho. A rua 110, onde a gente está, é a divisa do Harlem com o Upper West Side. Então a gente já está indo para o Upper West Side. Daquela rua para baixo, daquela CVS que eu mostrei, que eu tomei a vacina para baixo, já é Upper West Side. Já deixamos o Harlem. E vocês viram como muita gente, às vezes, fala coisas sobre o Harlem, que é perigoso, que não tem nada para fazer. E não é assim. Vocês viram quantas coisas a gente visitou agora no Harlem? Que passeio tranquilo. A gente foi para a Colúmbia, conheceu o Morningside Park. Ainda tem o Riverside Park ali no fundo, que a gente não foi. Tem a igreja, tem vários restaurantes. Tem aqui o Silvias. Tem o... O nome dele é o Red Hook? Eu acho que é o Red Hook o nome dele. Tem vários restaurantes muito bons para você comer a comida tradicional do sul dos Estados Unidos, que é o frango frito, com outras coisas muito boas também. Tem sopas. Então o Harlem tem muita coisa legal, principalmente essa parte do West Harlem. E a parte da Rua 125 a gente vai conhecer em breve. A gente vai mostrar para vocês em breve. A gente morou ali, a gente andou bastante naquela rua, a gente conhece tudo. Em breve a gente volta aqui para mostrar as atrações da Rua 125. O Bruno Costa, ele está falando, fala Fábio, aqui é de Campo Grande, Rio de Janeiro. Existe alguma previsão de quando vai abrir as fronteiras? Feliz dia dos pais para todos. Bruno, as fronteiras, como eu falei, acho que uns 15 minutos atrás eu tinha falado, que por aqui ninguém fala de abertura de fronteiras, tá? Aqui ninguém fala. Outro dia, três, quatro dias atrás, saiu na Reuters uma informação, mas não é uma informação real. É uma fonte que falou para outra que eles estão fazendo um plano para reabertura, mas não tem nem previsão, ainda estão fazendo planos, ainda. Então, sem previsão alguma ainda. Esse H-Mart, pessoal, H-Mart, é um supermercado asiático. Supermercado de produtos principalmente coreanos. principalmente coreanos. É muito gostoso esse mercado para comprar produtos asiáticos. O que a voz da consciência falou aqui? Olha, ela mandou aqui, ó. Que legal. A Rosilene Fidelis mandou um pix para a gente, muito obrigado. Isabelle Bastilho, muito obrigado. Leonardo Goulart também por aqui. Ele falou sempre o programa de domingo, o melhor. Sempre assistindo vocês. Leonardo e Valéria, pô, muito obrigado. Valeu. A gente voltou a chover. Mas vamos tentar. Aqui não é dia dos pais hoje, tá? Dia dos pais apenas no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. É comemorado em junho. Em junho. Já foi, já. O Edson falou se a gente vai passar na loja da Apple. Não vamos passar. Se passar, a gente vai passar na D'Upper West. Mas a D'Upper West fica na Amsterdam Avenue. Então a gente não vai passar. A gente já fez um vídeo na Apple Store. Se você, 3, 4 vídeos atrás, é no nosso canal, a gente mostrou todos os preços da Apple Store. Dá uma olhadinha lá. O vídeo ficou bem legal. Já bateu 100 mil views. A gente ficou muito feliz que um vídeo que a gente foi lá mostrar os preços da Apple Store, deu 100 mil views. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu mesmo. Só aqui também de... Mandando abraço para mim, para a Vaz da Consciência. Muito obrigado. Pelo carinho. Por deixar o like aí também para a gente. Essa parte aqui que eu falei já começa o Upper West Side. Está pingando na câmera? Não, não, vou fazer com vocês. Está bem levinha ainda a chuva, viu? É. Deixa eu colocar aqui então o guarda-chuva de novo. Espera aí. Esse lugar, chama Garden of Eden. É um mercado muito antes de Whole Foods da vida. Sabe Whole Foods, aquele mercado orgânico e tal? Existia aqui em Nova York esse mercado. Chama Garden of Eden. É um mercado natural. Muito, muito gostoso. Eles têm... Eles têm até os preços bem competitivos. E eles vendem frutas, vendem... Olha que demais. Vamos ver quanto custa aqui. Um pacotão de tangerina, que eles chamam aqui de Manderies, está custando 5 dólares. O pacotão de tangerina. Aqui, o pacote de limão, 3 dólares. 3 dólares o pacotão de limão. 8... Aqui, ó. Limões por 3 dólares. Pêssego, 2,50 libra. A libra é 450 gramas. Então tem que tomar cuidado quando for comprar fruta aqui, porque muita coisa está por libra. E a libra é 450 gramas. Aí você fala, ah, 2,49, eu vou pegar 10. Aí vai custar... Ah, muita grana. Eu já falei isso no vídeo que eu sempre... Eu sempre me dou mal, que eu penso que é por unidade e é por libra. A manga ali, 3 por 5. Os preços desse lugar são muito bons. Então antes de Whole Foods existia Garden of Eden. É como se fosse um sacolão, um varejão, né? É um mercado no estilo varejão, sacolão. Qualquer dia a gente faz um vídeo no Garden of Eden. Eles são meio chato para filmar lá. Tem que pedir autorização. Deixa eu fazer assim. Pronto, mas a consciência eu estou com... Vocês viram o cara descalço? O cara descalço... Quem anda descalço nas ruas de Nova York é corajoso, viu? Porque as ruas são... Elas são limpas aparentemente, mas são... São bem sujinhas. É uma rua, né? Cara maluco. Bárbara Castro, muito obrigado aqui pelo superchat. Muito obrigado. Pounds e Libre é a mesma coisa? É a mesma coisa. Mesma coisa. 450 gramas. A gente está na rua agora, para quem gosta de ver as ruas que a gente está, a gente está na rua 106. Rua 106. Rua 106 com a Broadway. E está chovendo bastante agora. Será que vai cruzar pelos motoqueiros? Olha os motoqueiros, a polícia. Começou uma cruzada contra esses motoqueiros, que eles chamam de dirt bikes. Que são as bikes, são motos não legalizadas, né? Motos proibidas aqui em Nova York. Aquele tipo de moto é proibido. E eles começaram uma cruzada. Eu vi um vídeo, posso até compartilhar outro dia no Instagram, um vídeo da polícia de Nova York destruindo mais de 10 mil motos. mais de 10 mil motos. Eles passando naqueles trituradores. Justamente para dar o exemplo, para o pessoal não andar mais com essas motos. E aí depois disso, que começou desde o mês mais ou menos, começaram essa cruzada, vamos dizer assim, contra o pessoal que anda com essas motos, com aqueles quadriciclos também que são proibidos. A gente viu bem menos, é uma gangue na verdade, mas a gente viu bem menos na cidade. Geraldo Matos falou, Fábio, voz da consciência, simpatia, a melhor live de Nova York. Pô, muito obrigado, Geraldo. Grande abraço aí pra você. Voz da consciência, você não conseguiu colocar o guarda-chuva mais baixo, mais alto, porque a chuva tá indo de frente. Então se eu coloco o guarda-chuva mais alto, não adianta nada. A chuva tá indo de frente, ó. Então tá complicado. Vai colar o adesivo hoje? Se eu ver algum lugar que tenha adesivo, um lugar pra colar, vou colar sim. Colar num lugar mais turístico. Pro pessoal tirar umas fotos. Aqui, aqui muita gente não vem. Vou colar mais pra baixo. Olha um McDonald's aqui. Tá todo mundo enxergando? Ah, que bom, que bom que tá enxergando. O dia tá meio escuro hoje. Foi engraçado que do mês de julho pra agosto, talvez tava aqui anoitecendo, 15 pras 9, 9 da noite. Só foi virar o mês de julho pra agosto. Agosto é o último mês de verãozão mesmo. O verão termina no dia 20 de setembro, mas agosto é quando o verão dá aquela caída. Ele tem aquele pico até o final do mês e começa setembro já com as temperaturas em queda. Só virou julho pra agosto, a gente já viu que o pôr do sol mudou de 8,5 pra 8,10. O pôr do sol já tá antes. Então daqui a pouco vai começar a escurecer bem mais cedo do que vocês estão acostumados há dois meses atrás, que a gente andava 9 da noite na rua e ainda tava claro. Faça surva, faça sol, estamos na live. Pô, muito obrigado a todo mundo que falou que ia assistir a live aqui. Ó, Rua 103. Vamos continuar nossa descida. Passar por outro andame. Esses andames que vocês veem são construções ou também prédios que estão em reformas ou também lugares que estão com problemas estruturais. E aí, em vez de é muito caro você fazer uma reforma, alguma coisa assim, eles colocam andame e o andame ficam por anos. Eles preferem pagar toda a licença e estrutura de um andame do que pagar uma reforma. Então a gente vê lugares que você fala, nossa, eu vim em Nova York 10 anos atrás e ainda tá com esse andame. Sim, porque a pessoa optou por deixar o andame e ficar enganando teoricamente a prefeitura. Porque enquanto tá com o andame, tá com aquela licença de reforma e tal. eles preferem pagar isso do que fazer a reforma em si. E isso daqui protege os pedestres de queda de material, quando o edifício tá com problemas estruturais. Porque nisso a política aqui de construção é muito forte. É muito rigorosa. Deixa eu passar por aqui. O cachorrinho ali tava... Eita, saiu tudo aqui. Espera aí, pessoal. Tá difícil hoje. Vamos lá, deixa eu ver as perguntas aqui. É, a chuva foi inesperada mesmo. A gente não esperava a chuva, a gente fez a live um pouquinho mais tarde do que a gente ia fazer, justamente porque a chuva passar, mas ela veio depois. Mas não tem problema. Estamos segurando o guarda-chuva aqui com uma mão, o celular com outra, o estabilizador com outra. Três mãos hoje. Fábio, qual o maior extremo de temperatura que complica mais pra live? O calor é pior que o frio. Porque o calor superaquece o celular de um jeito que ele trava. O frio aqui, ele não chega no frio extremo pra dar um... pro celular apagar. A gente já pegou menos 15, menos 20, mesmo assim o celular aguentou de sensação. Mas quando a temperatura chega a 35, 36 graus, o celular apaga, ele trava. Tão quente que fica andando na rua com duas horas ele ligado, com internet, com tudo. Então o pior extremo que a gente pega pra live, pro celular, é o calor. Mas pra andar na neve é muito ruim. Nossa, aquela live que a gente fez na neve parece que a gente andou 20, 20 mil quilômetros. Reginaldo, grande abraço pra você, Reginaldo. Valeu. Você, Helena, sempre por aqui. Foi o que mudou pra janeiro, sua viagem, né? Vamos esperar. Já tá logo aí. Rua 99 aqui com a Broadway. Essa região já é o Upper West Side. Os prédinhos do Upper West. Espera aí, tem uma gotona aqui. Pronto. Espera aí, deixa eu limpar essa gota que caiu aqui. Pronto. Pronto, limpei. Pronto. Acabei de limpar o pingo. Sim, Nieres. Sim, Nieres. Segue a gente lá no Instagram. Todo final de live a gente posta quanto a gente andou e qual foi o caminho que a gente fez. A gente tem aqui no relógio, a gente marca tudo que a gente faz. Segue a gente lá no Instagram, que a gente depois posta o nosso mapa que a gente fez e também a quilometragem. E hoje a Voz da Consciência deu uma ideia legal. Depois que terminar a live, acho que amanhã, depois de amanhã, a gente vai fazer um resumo da live. Pegar ela, todo o vídeo, tirar as partes que ficam de perrengue, né? as partes de chuva, que eu fico sentado, etc. E colocar só os lugares que a gente passou, as atrações, as curiosidades. Então, vamos fazer essa parte de um resumo da live. Tomara que vocês gostem. Tentar resumir uma live de duas horas e meia em 15 minutos. Não, mas quando for perrengue, que nem eu tropecei ali, fica. Tô falando perrengue, que eu falo assim, de ficar sentado, de beber água. Essas pausas mais longas na live, que são necessárias. Mas no perrengue, claro que vai ter, se tiver. É, o Central Park trava muito a live. A gente não faz live no Central Park, porque é impossível fazer live dentro do Central Park. Mas tem tanto vídeo do Central Park no canal, a gente acabou de gravar um vídeo que a gente andou de bicicleta no Central Park inteiro. A gente já tem vídeo no Central Park no verão, Central Park no inverno. Então, acho que live lá vai demorar um pouquinho pra gente fazer. É um Paris Baguette. O Paris Baguette é um lugar legal pra tomar café da manhã. Inclusive, é um dos vídeos que a gente tá gravando atualmente. Acordando cedo, todos os dias. Não é a voz da consciência? Em breve vai ter um vídeo bem legal aí de café da manhã em Nova York. Igual o que a gente fez do Comida de Rua. Vai ser no mesmo estilo. Vamos visitar alguns lugares especiais pra tomar café da manhã. Um de cada estilo. E em breve vai estar no canal. Todo mundo pergunta se café da manhã em Nova York é bom. A gente vai explicar certinho como funciona e gravar em alguns lugares que a gente gosta. Mas brunch é outra coisa. Brunch é o café da manhã almoço que acontece aos finais de semana. A gente vai mostrar café da manhã mesmo. Aquele que você acorda às 8, 9 da manhã vai tomar. O brunch geralmente é depois das 11 da manhã. É chuva de verão, chuva de verão. E aí, Felipe Formiga? Grande abraço aí pra você. Tem tapioca? Ah, Herbert. Isso daí é spoiler, hein, Herbert? Herbert é o primo do Cleo? Responde aí, Herbert. Você é o primo do Cleo. Isso daí é spoiler, hein? Essa chuvinha pede uma Lee Van Bay. Pede sim, Lee Van. Boa tarde aí pro Marcos e pra Helena. Valeu, todo mundo, muito obrigado. Herbert não? Não, é o outro Herbert. Não é o Herbert Santos. É o Herbert Wagner. Ó, Naná. Ei, Naná, você tá por aqui? Tá se domingão? É, Naná. Já passamos aí pelo Harlem. Estamos agora já em direção ao Upper West. E o Nova York tem cuscuz? Não. Não, o Herbert falou que não é o primo. Ah, tá. Mas você deu um spoiler, hein? Vai ter também. Esse suicídio do Vessel, infelizmente, aconteceu novamente e o Vessel fechou. Não, agora? Agora que não vai ter previsão de reabertura tão cedo. Infelizmente. Olha o Popeyes. O pessoal perguntou do KFC. Aqui, ó. O Popeyes é o concorrente do KFC. Ele também vende frangos em pedaço. É bem... Aquela friturinha, né? Hotel Newton. Um dos poucos hotéis aqui do Upper West. Hotel antigo. Mas, geralmente, o pessoal fala que o preço é bom dele. E o vídeo sobre perguntas mais frequentes da live. Vai sair, vai sair sim. A gente está reunindo. Isso é um dia para gravar. A gente já reuniu todas as perguntas mais frequentes. São sempre as mesmas. E a gente vai gravar. Vamos colocar um vídeo sobre as perguntas mais frequentes. Deixa eu ver aqui. Lá, quando a gente estava no Harlem, vocês viram, eu falei, né? Tinha bastante táxi verde. Aqui para baixo, os táxi amarelos que dominam. Porque o táxi verde não pode pegar as pessoas abaixo da Rua 110. Popeyes é top. Popeyes é gostosinho também. Tem aquele chicken a filet também, que é gostoso. Não faltam opções com frango. Aqui o Breno foi o que mora no 88 com a Riverside. Olha. Estamos próximos, hein? Dono do Popeyes é brasileiro? Não, nem imagino. Nem imagino. É uma afirmação ou é uma pergunta? Porque eu sei o Girafas é brasileiro. Popeyes, que eu saiba não. É de Lusiana. Não sei se é brasileiro. Continuar aqui, deixa eu mostrar. Muita coisa fechada. O Upper West, nessa região que a gente vai passar, vai ter muita coisa fechada. Porque domingo, domingo comércio, comércio por exemplo aqui, que é um comércio, fica aberto apenas essas lojas de conveniência, fica aberto os restaurantes. Mas as outras lojas, por exemplo, uma loja de celular, fecha. Ali a gente tem uma Petco, que é um pet shop gigante. Tem vários lugares dos Estados Unidos. Tá aberto. Mas a maioria das lojas acabam fechando. Porque aqui é uma região residencial. Espera aí, voz da consciência. Deixa eu virar aqui, pra dar um abraço aqui pra quem mandou o Pix. Deixa eu ver aqui se eu consigo virar esse celular. Espera aí, voz da consciência. Aqui quem mandou o Pix foi o... Segura aqui, pronto. Segurei aqui. Rodrigo Orlandi, Cláudia Zanotti, Fabiane Melo. Falou, manda um abraço para o Juca de Volta Redonda. Grande abraço pro Juca de Volta Redonda. Luiz de Brova. Manda um beijo para minha esposa. A Rita, Rita de Brova. Tá mandado, muito obrigado. Valeu, todo mundo que mandou. Fiz uma manobra aqui pra conseguir. Mas deu certo. Ah, o João é da Mococa. Vamos lá. O cara parou no meio da rua aqui. Ismael Santos mandou um super chat pra gente. Grande abraço aí, Ismael. Valeu. Muito obrigado. Olha o restaurante. Aqui você vai começar a ver muitos restaurantes. Esse daqui é o Carmine's. O restaurante Carmine's é muito famoso na Times Square. E ele tem uma unidade aqui. Uma unidade aqui no Upper West. Olha aqui, Carmine's. O Carmine's da Times Square está fechado. Só tá aberto esse daqui. O Carmine's é famoso porque ele tem aqueles pratos que você pede um prato, alimenta três pessoas. Os pratos do Carmine's são gigantes. É um dos restaurantes que a gente sempre recomenda. É um italiano, aquele italiano meio americano. Mas é muito gostoso. Então com um prato você alimenta três pessoas. E os preços até que são justos. Porque você paga um prato três pessoas. Vale a pena se dividir. É, Felipe Formiga. O vídeo de perguntas e respostas vão bater milhões. É, Felipe. Você ajuda bastante nas respostas aí, né? O Bruno Costa falou É perigoso sozinho pra Nova York sem falar inglês? Se sim, quais os principais riscos? Bruno Costa, eu acho que eu respondi essa pergunta lá atrás. Obrigado pelo superchat. Sem falar inglês, você tem que fazer um planejamento antecipado. Então assim, você estuda o lugar que você vai. Você vai ver a região que você vai ficar hospedado. Lê bastante o nosso blog. O nosso blog tem todas as dicas. A gente tem um guia de bairros também que fala quais bairros são perigosos, quais bairros são bons. Onde ficar, onde comer. Então se você estudar bem onde você vai viajar, não passa perrengue nenhum. Você estuda, tem vídeos na internet que fala quais são as perguntas da imigração. São sempre as mesmas. Quantos dias você vai ficar? Quanto você tem de dinheiro? E etc, etc. Mostre um comprovante do hotel. Se você... As coisas básicas, se você estudar. O resto, se você vem pra viajar de turismo, é só curtir. Nova York é uma cidade tranquila. Você com internet no celular, você conhece tudo. Você usa o Google Tradutor. Não tenha vergonha de falar errado. Não tem problema nenhum. Aqui em Nova York ninguém tá nem aí se você falar errado ou certo. Todo mundo é imigrante. E é isso. Boa sorte, cara. Olha, a Agnes falou, adquira o e-book. Tá tudo explicado. Olha o Fabián por aqui. E aí, nosso amigo argentino. Grande abraço aí, Fabián. Grande abraço. A Naná falou que aqui é o Upper Best Side. Que tem muitos restaurantes, muitas coisas legais. Tá, doutor do voz de Google serve? Claro que serve. O pessoal vai entender do mesmo jeito. Tendo internet no celular, você se vira de tudo que é jeito. Estuda um pouquinho antes. Não em inglês, estuda como chegar na cidade, como funciona o metrô. Hoje em dia, a internet veio pra facilitar. Difícil era viajar 30 anos atrás. Que tudo era uma descoberta. Hoje em dia é tudo mais fácil. Sempre quando eu falo viajar é turismo, tá? O nosso canal é focado em turismo. Então a gente sempre fala assim, viajar é turismo, é conhecer as atrações. É isso. É isso. Cara, mas tem outra gota aqui na tela. Deixa eu limpar. Deixa eu ver se melhorou. Pronto, melhorou. Limpei com a mão mesmo. Já estamos na rua 87. Pra quem perguntou, a gente vai pra Times Square, vai andar aqui. A Times Square fica na 43, 44. Então, faltam 40 ruas pra gente chegar. Cada rua tem aproximadamente 50 metros. Então, não sei o cálculo. 75 metros? É mais ou menos isso. Olha o Felipe Formiga aí respondendo. O Felipe Formiga sempre tá aqui ajudando nas lives. Olha uma PC Richard aqui, ó. PC Richard é uma concorrente da Best Buy. Concorrente da B&H, da BH. Uma loja de eletrônicos. Tem poucas aqui, sobraram poucas. Ela é uma traga bem tradicional. Ela é de 1909. Ela é muito tradicional. Até me espantei ver uma aqui. Só que ela é mais completa. Ela tem colchão também. Ela tem produtos pra casa. Ela não é só eletrônicos. Que nem a Best Buy ou a B&H. Ela tem os eletrônicos. Aqui ela tem iPad, tem iMac. Tem impressora. Mas ela é como se fosse uma Casas Bahia. É, PC Richard é como se fosse uma Casas Bahia. É isso, essa comparação. Olha, Isabelle Soares se tornou membro do canal. Muito obrigado, Isabelle. Grande abraço. E o Alberico também se tornou membro do canal. Muito obrigado, Alberico. Valeu. Ricardo Soares falou. Quem responde o direct? Sou eu, a voz da consciência. Um de nós dois. Lá no Instagram. Um de nós dois. Deixa eu atravessar aqui. Ô, Alberico. Valeu por adquirir a camiseta do canal. Muito obrigado. Ajuda bastante a gente. Grande abraço. Quando chegar a camiseta, tira uma foto, posta lá no nosso... Marca a gente no Instagram. Que a gente reposta. Tá bom? São Paulo na Tela também mandou um superchat pra gente. Muito obrigado, São Paulo na Tela. Aqui uma lojinha de bagel. Lojinha de bagel também. O bagel é o pão francês do Navarquino. É o pão francês do Navarquino. O pão português. O café da manhã sempre tem que ter um bagel. A tradição é isso. Aqui outro restaurante francês. Cheio. Os restaurantes do Upper West são sempre cheios. E bonitinhos, ó. Muito bonitinhos esses restaurantes. E como eu sempre falo, quem quiser saber os preços, o cardápio sempre fica na porta. Olha o cardápio aqui, ó. Você consegue consultar os preços na porta. A média de preço desse restaurante, 30 dólares. Tava ali 28, 30, 32. Média 30 dólares. Pronto, quando passa pelo andame, não precisa de guarda-chuva, né? Do outro lado da rua, a gente tem um Five Napkin. O Five Napkin é bem gostoso. É um restaurante que tem no Hell's Kitchen também. O Five Napkin tem um dos melhores hambúrgueres da cidade. Esse restaurante aqui, deixa eu chegar ali mais próximo para mostrar para vocês. Esse de esquina vermelho. Deixa eu dar um zoom. Esse restaurante aqui, ó. Five Napkin. Um dos hambúrgueres mais gostosos da cidade. Tem no Hell's Kitchen. Tem aqui no Upper West. Muito bom mesmo. A gente sempre indica ele. Deixa eu dar uma paradinha para beber água aqui. Deixa eu parar para beber água. Espera aí. Pronto. Deixa eu parar aqui rapidinho. Deixa eu ver se tem algum recadinho da Voz da Consciência aqui. E aí eu vou beber água. Porque essa chuva está cansando, viu? Não tem nenhum recadinho da Voz da Consciência. Deixa eu ver com o pessoal aqui, ó. Obrigado. Todo mundo está falando que assiste o canal. Os shows da Brother vão voltar em setembro? Alguns sim. Poucos vão voltar em setembro. A maioria vão voltar em outubro e outros em novembro. Mas os principais vão voltar entre setembro e outubro. Os principais vão voltar entre setembro e outubro. Nossa, que chuva. Bom, limpei a câmera do outro lado. Agora ficou zerada. Vamos lá. Pronto. Continuar. Aqui é a exposição do Van Gogh. Ah, passou. Quem acompanha a gente lá no Instagram viu que a gente foi nessa exposição do Van Gogh. Muito legal. A gente foi nas duas. Estava a propaganda aqui. E aqui é um... Cinemão. AMC. Cinemão da AMC. Os cinemas aqui são muito grandes. Vamos ver qual filme está em cartaz. Estava Space Jam em cartaz. Olha, está o filme da Rita Franklin. Aqui, Voz da Consciência. Só um filme para a gente assistir aqui. O filme da Rita Franklin. Olha. Vamos assistir esse daí. Você está procurando um filme para assistir? Olha. Essa camiseta da Carreta Furacão é do Chico Rey. É da Carreta Furacão, sim. A gente fez um vídeo no canal com essa camiseta. O vídeo tem um milhão de views já. Que é o view quase um milhão. Que é o do Furadas em Nova York. O microfone está bom aqui. Está tudo bom. Quantos quilômetros a gente anda na live, mais ou menos? A gente anda 8, 12 quilômetros, mais ou menos. Cada live. Chuvinha insistente, né? Chuvinha de verão insistente. E deu uma queda na temperatura. É isso aí, Jim. Quando bater 100 mil, a gente vai fazer uma live bem eficiente. Quando bater 100 mil. Então se inscreva no canal aí, quem puder. Curte nossa live. Quando bater 100 mil, a gente vai andar. Fazer um itinerário bem legal. Se bobear, quando bater 100 mil. Se for setembro, a gente vai estar em Vegas. Mas se estiver em Vegas, a gente vai fazer em Vegas mesmo. A live de 100 mil. Vamos ver quando vai. Se continuar nesse caminho, vai bater no final de setembro. A gente vai estar num congresso em Las Vegas. Mas se for em Vegas, a gente vai fazer em Vegas mesmo. Não tem problema. Depois a gente fez uma live especial em Nova York. Assim que bater 100 mil. A gente vai doar. A gente faz um... A gente faz um... Uma enquete. Para alguma instituição. Séria no Brasil. A gente faz uma enquete. E aí todo o dinheiro que a gente vai cadar nessa live beneficente. A gente manda para essa instituição. Não é muito, mas qualquer ajuda sempre é válida para uma instituição que precisa. Adesivo, ainda não vi nenhum lugar para colar o adesivo. Eu vou colar... Aqui, ó. Não é o lugar de colar adesivo, por exemplo. O adesivo tem uns lugares que todo mundo cola. E aí você cola junto. Aí você não deixa a cidade mais suja. Você só cola em cima de outro adesivo. Mas ainda não vimos nenhum lugar ainda. Estou de olho. Olha o cachorrão. Olha o cachorrão. O Fabio apostar 100 mil dólares na roleta. Jogar em Las Vegas é perder dinheiro sempre. Las Vegas você ganha 50, perde 150. Esse filme deve ser sensacional. É com a Jennifer Hudson. Olha que legal. Vamos assistir esse filme da Aretha Franklin. Espera aí. Estou tudo torto aqui. Que eu estou com o guarda-chuva caindo. Pronto. E aí, Vaza Consciência. Tudo certo por aí? Manda sinal de vida aqui no chat. Por aqui, o vento está complicado. Mas a chuva parece que está passando. 007 em outubro. Nossa, vai ter novo filme de 007. Que legal. Obrigado, Claudirene. A gente vai colocar um enquete lá no Instagram. Aí pelo Instagram a gente consegue pegar o nome das instituições sérias. Obrigado pela dica aí. Olha o Van Gogh aqui, a propaganda. Pierre 36. Muito bom essa exposição do Van Gogh. É uma exposição interativa que eles fizeram projeções das artes do Van Gogh. Nossa, muito interessante. Está na moda, né? Eles estão fazendo isso com várias coisas agora. Mas essa do Van Gogh a gente achou impressionante. Ah, valeu, Vaza Consciência. Não, eu não tinha visto. Ah, entendi. Vou dar uma paradinha ali, ó. Eu acho que eu vou desistir do guarda-chuva. Ele está voando demais. Olha. Nossa. Estamos na rua 79, hein? A gente saiu da 125, já andamos um bocadinho. Olha a Liz Padilha. Ela fala, Fábio, vocês viram o cadeirante que caiu nos trilhos da Grand Central? Essa semana vimos, passou na televisão aqui, viu Liz? Foi estranha aquela queda. Eu acho que ele se desequilibrou, caiu. Mas teve um bom samaritano que salvou esse cadeirante. Conseguiu puxar ele depois de 10 segundos que o metrô chegou. 10 segundos depois que ele já estava na plataforma e o metrô chegou. Então, foi salvo por um triz. Uma lojinha de arte. Não tem nem os preços ali. Olha uma Marshalls. Marshalls tem bastante na cidade. Marshalls, TJ Maxx, Burlington. São as lojas ponta de estoque. As lojas que vendem os produtos multimarca mais baratos. Que é as lojas para garimpar. Você entra aqui e fica garimpando. Aí acha algum produto mais barato. Marshalls é o lugar. Marshalls, TJ Maxx e Burlington. A Century 21 fechou. Não existe mais na cidade. Muito obrigado, todo mundo está se inscrevendo aí. Eu não vi o filme do 007 do lado, não. Acho que foi uma visão... Uma visão seletiva. Eu só vi da Rita Franklin que eu fiquei impressionado. Que a gente queria muito ver esse filme. Olha um Serafina. A Serafina é um restaurante muito tradicional para fazer brunch também. Tomar um café da manhã com os ovos beneditinos. Vamos ver os preços aqui. Esse é do Upper West. Tem Serafina em tudo que é lugar. Vamos ver quanto estão os preços. R$ 23,00 uma pasta. Uma salada, R$ 20,00. Carne que é sempre mais caro, R$ 30,00. R$ 35,00. O peixe, R$ 30,00. O espaguete vegetariano, R$ 24,00. As pizzas, R$ 22,00, R$ 23,00. E aqui as pizzas gourmet também, R$ 22,00, R$ 25,00. Fogaça, R$ 10,00, R$ 21,00. Nova York, os preços de restaurantes estão ali, batendo entre R$ 20,00 e R$ 25,00 o prato. A gente dificilmente acha prato menos que R$ 20,00 hoje em dia nesses restaurantes. Você vai achar pratos menos de R$ 20,00 e lugares mais fast food, lugares mais para comer comida menos sofisticada, vamos dizer assim. Mas ali um restaurante mais que você senta, que leva um tempinho ali para comer, a média é isso daí. De R$ 25,00 a R$ 30,00 um prato. Essa é a média de restaurante aqui. Para o Nova Yorkino, é uma média boa. R$ 25,00, R$ 30,00 um prato, o Nova Yorkino está acostumado a pagar esse valor. O turista que converte, aí sai caro. Mas para o Nova Yorkino, eles não acham caro pagar R$ 25,00, R$ 30,00 num prato, mais a bebida. Então, porque é o valor, eles ganham em dólar, né? Então, para eles, para quem mora aqui, é o preço justo. Em que restaurante você paga R$ 20,00, R$ 30,00 moedas, dinheiros? Só em Portugal, que você come um bacalhau, toma um vinho e paga R$ 9,00. Mas essa realidade em Portugal não existe em qualquer lugar do mundo. Se você vai para a Espanha, já não é mais esse preço. Nova York é uma cidade mais cara mesmo, não tem jeito. Vou passar em frente ao Hotel Beacon aqui. Também é um dos hotéis bem procurados, um dos poucos hotéis do Upper West. Aqui, Hotel Beacon. Muito bem localizado nessa região. Hotel antigo também, fica nesse prédio antigo. Cheio de gota d'água no meu celular, mas tudo bem. Hotel bem antigo, bem tradicional. O pessoal costuma ficar nele também. Muito por causa do preço, geralmente ele tem um preço mais atrativo do que os outros da Times Square. E ele está na Rua 74, tem o metrô aqui na Rua 72, pertinho do Museu de História Natural. Então, o pessoal prefere ficar aqui para fugir da loucura de Midtown e pagar um pouquinho mais barato. Deixa eu só... Entrou um monte de água. Deixa eu mostrar o Fairway aqui, que é outro mercado também, antes do Whole Foods. Estão falando, é como nenhum outro mercado, eles falam. É o slogan deles. Outro mercado muito bom também para comida natural, para frutas. Então, quem fica nesse Hotel Beacon pode comprar as coisas aqui no Fairway. Deixa eu ver aqui. O Guilherme Mendes, ele mandou parabéns pelo canal. Minha noiva Débora e eu estivemos aí no mês passado. Exploramos bastante a cidade baseada nos vídeos. Sucesso! Pô, Guilherme, muito obrigado aí pelo superchat. Valeu, cara. Muito obrigado pela confiança nas dicas também. Deixa eu botar aqui. Eu vou limpar a câmera que entrou um monte de água. Tá cheio d'água aqui a lente da câmera. Enquanto isso, deixa eu falar aqui rapidinho, o pessoal que mandou um pix aqui para a gente, antes de limpar essa câmera aqui. Espera aí. Ixi, o celular aqui é... Brincadeira esse celular aqui. Deixa eu... Vou aqui. Pronto. Acho que melhorou agora. Jogo. Aqui, ó. Quem mandou um pix foi a Cristiane Ferreira. Muito obrigado, Cristiane. Ricardo Carvalho. Ele falou, somos de Fortaleza, no Ceará. Sempre assistimos muito as curiosidades da live. Ricardo, Lúcia e Larissa. Grande abraço para vocês. Muito obrigado. Vamos lá. Boa da consciência. Estamos na rua 74, tá? Rua 74, voz da consciência. Estamos quase chegando. A bateria está acabando. Quando a bateria acabar, eu vou ter que tirar o microfone. E vai ficar um barulhinho na... Um barulhinho na live. Esse barulhinho de vento aqui que está complicado. A bateria está com 10%. Não coloca a câmera no chão, passa rato aí. Passa rato em tudo que é lugar aqui na New York. A gente já está acostumado já. Depois chega em casa, passa um álcool gel. Não, estou tranquilo, voz da consciência. É mais a bateria mesmo. Bateria, vou ter que dar uma paradinha ali, trocar o microfone pelo carregador. Porque... Não... A bateria já foi já do celular. São 2 horas e 10 de live. O celular já não está aguentando. Vou parar nessa pracinha aqui. Essa pracinha é o metrô da Rua 72. É um dos metrôs mais bonitos. A minha voz da consciência ama esse metrô. Ela fala que é a estação mais bonita que tem. E sem dúvida é mesmo. Aqui, olha. Ele falou, manda um abraço para a minha esposa Patrícia Sotero. Acompanhamos vocês todo domingo. Um abraço, Rafael. Pô, é legal, Rafael. Um grande abraço para você e para a sua esposa Patrícia. Olha essa estação de metrô que legal. Nem parece uma estação, parece um... Um museu. Olha que bonita. Aquelas estações clássicas de Nova York. Dificilmente as estações são bonitas assim. Estações aqui geralmente é uma escada até o metrô só. Olha essa aqui que bonita. A chuva deu apertada de novo. Aqui, olha. Aqui é a linha 1, 2 e 3. Linha vermelha. Aqui, olha que estação legal. Muito bonita essa estação. Da linha vermelha. Pronto. Achei um abriguinho aqui. Espera aí. Espera aí, pessoal. Deixa eu me arrumar aqui. Está muito difícil hoje. Está meio complicado hoje. Pronto. Vou colocar aqui a... O som da live vai ficar um som meio ambiente, tá? Porque eu vou ter que tirar... Eu vou ter que tirar o microfone e vou ter que colocar o... A bateria adicional do celular. Eu devia ter comprado aquela bateria que eu mostrei da loja da Apple lá. Vocês viram aquela loja da Apple que tem uma bateria que você acopla no celular? Eu achei sensacional. Aquilo lá seria perfeito. Mas custa 100 dólares uma bateria? A gente achou muito caro. 100 dólares. Essa bateria aqui a gente pagou 15 dólares. 100 dólares é muito caro para uma bateria. Sendo que o celular aqui custa 199. Como pode eles vender uma bateria por 100 se o celular custa 199? Deixa eu arrumar aqui. Olha o barulho. Pronto. Mas não tem problema. Vai com barulho mesmo. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Deixei cair aqui a menina que pegou. Muito boazinha. Pegou o celular e caiu no chão. Pronto. Agora, além do celular agora, eu estou com a bateria e o guarda-chuva. Pronto. Vamos lá. O pessoal falou que não tem frescura, não é com barulho mesmo? Então, eu vou com barulho mesmo. O problema é só maior é o vento. Galera, gosta do barulho da cidade. Convi bastante as ambulâncias agora. Vamos chegando mais próximo de Midtown. Chegando mais próximo de Midtown, aí o barulho da ambulância. Olha, a gente mostrou ali vários mercados. Faraway, mostramos o... Qual é o outro que eu mostrei? O... Garden of Eden. E aqui tem o Trader Joe's. Trader Joe's é o maior concorrente do Whole Foods. Que é o Trader Joe's. O maior concorrente do Whole Foods. Ele é mais barato que o Whole Foods. Ele tem... Tem... Minha voz da consciência ama o Trader Joe's. Ama, ama, ama. Porque ele tem produtos naturais e mais baratos que o Whole Foods. Só que ele tem um leve problema. Ele não entrega. Você tem que vir pessoalmente comprar. E aí, geralmente, tem fila o Trader Joe's. Não é um lugar que você vem tranquilamente. Ele sempre tem filas. Porque ele tem um preço mais barato do que os outros mercados. Olha a polícia, olha a polícia. Pode ser alguma coisa. A polícia nunca está assim. Dificilmente a gente vê a polícia correndo desse jeito. Ou a pizza está esfriando. Ou o Donald está grátis na Tristan Cream. Ou aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa mesmo. Esse daqui está mais calmo. Esse daqui não está correndo tanto. Agora são sete e dez. Muito provável que... Não aconteceu nada. Muito provável que não aconteceu nada. Aqui, bota imagens. Bota imagens na tela, pessoal. Olha o Grace Papaya. Grace Papaya a gente indicou no nosso vídeo de comida de rua. Grace Papaya, ele vende muito barato. Ele tem uns combos. Olha, isso daqui que é o egg cheese on a roll. Com salsicha, R$2,75. É o ovo, o queijo, presunto ou salsicha. Num pãozinho como se fosse um bagel. R$2,75. E você pedir com café, R$3. Eles têm coisas muito, muito baratas. Ali eles estão vendendo, olha. Três cachorros quentes, três hot dogs, mais um suco ou um refrigerante por R$9. Por R$9. Por R$9. Eles têm aquele corn dog também que a gente falou, que é o... Corn dog é o famoso salsicha empanada. Assista ao vídeo de comida de rua que a gente falou sobre eles. Nossa, eu sou muito água de novo aqui, olha. Deixa eu arrumar aqui, pessoal, que entrou água aqui. Pronto. R$71. R$71. Tá bom, vossa consciência. Café Metro. Nossa, cheiro bom. De pizza. Ah, é desse lugar aqui, olha. Coletivo da Pizza. Hum, nossa, cheiro bom. Conta a pizza ali. Compre aqui, olha. Pizza Special. Todo dia, uma especialidade. Uma oferta. Compre qualquer dois pedaços e ganhe um de queijo. Por mais um dólar. Você compra dois pedaços, você paga mais um dólar e ganha outro pedaço. Muito bom o cheiro da pizza ali. O pessoal falando do barulho, que tá melhor. Então, vamos embora. Vamos assim, no barulho, então. A chuva tá... A chuva dá esse barulhinho especial pra lá, Ju. O serinho chegou lá. Aqui do meu lado esquerdo, deixa eu virar a câmera pra vocês. Ali é o Central Park, tá? Onde tem aquelas árvores. Lá no fundo, a gente vê o Central Park. E aqui a gente tá na Broadway. Broadway com a 7070. Muito obrigado. Todo mundo tá se inscrevendo no canal aí. Muito obrigado. Ajudando a gente a bater 100 mil inscritos. A gente fez um ano de canal no dia 18 de junho. A gente nunca pensou em chegar próximo de 100 mil inscritos. A gente começou o canal há um ano atrás apenas. E quando a gente bater 100 mil, vai ser aquela live especial. A gente já explicou aqui. Então quem puder se inscreva no canal. Ajuda bastante a gente. Aí também recebe as notificações das lives. E também recebe as notificações dos vídeos. A gente faz bastante vídeo também. A gente fez vídeo essa semana. A gente vai lançar agora o vídeo do show do Guns N' Roses. Que a gente foi semana passada. Semana passada, né? Quinta-feira. A gente vai lançar o vídeo também de um passeio de barco que a gente fez. A gente lançou o vídeo do Jersey Gardens. A gente foi no Outlet. Em New Jersey, o Outlet que todo mundo gosta. Ficamos quatro horas lá e gravamos o vídeo. O vídeo deu 20 minutos. Ficou bem legal. Mostramos os principais preços das lojas. Então é isso. Olha o pianão tocando. Música ao vivo. Que legal. Que legal. Isso é... É a pura essência de Nova York. Música ao vivo no meio do restaurante. Muito legal. Muito legal. Deixa eu ver o nome do restaurante. É safir. É comida indiana. Comida indiana. Cozinha indiana. E tocando uma música ali. Um jazz meio... Bem navarquino. Navarque é uma diversidade cultural absurda. Olha os cinemas que tais. Vamos ver aqui, ó. Jungle Cruise. The Rock, Emily Blunt. Esquadrão Suicida. Stillwater. Com Matt Damon. Green Knight. Cavaleiro Verde. São os filmes em cartaz atualmente. Esse cinema a gente entrou outro dia pra mostrar pra vocês. É um cinema que... Olha que legal. Olha o Eduardo e a Franklin que legal. Eles fizeram uma... As roupas do filme. Não sei, viu? Os olhos da consciência. Eles tinham um dia, acho que é de quarta, que você vinha aqui e pagava o quanto quiser. A gente não lembra se tem esse valor ainda. A gente sabe que a AMC, eles têm um plano fidelidade que você paga mensal, que é assim, é tipo 15 ou 20 dólares que você pode vir todos os dias que quiser no cinema. É como se fosse um plano fidelidade. Esse moletom da Gap é um clássico, né? 50% de desconto. A loja. 50% de desconto. Quanto custa uma pizza inteira? Em média, 20 dólares. 20, 22 dólares de uma pizza inteira. Esse é o valor, em média, que você vai pagar numa pizza boa. Pessoal, quando a live trava, eu não tenho o que fazer, pessoal. Eu só vou continuar andando e a live daqui a pouco destrava. A gente está ao vivo. Isso depende da conexão. Então, está travando, mas volta. Daqui a pouco volta. Não se preocupem. Olha uma Century 21 fechada aqui, ó. Quem perguntou da Century 21, ela aqui, ó. Ó. Aqui, fechada. Aqui é um espólio. Aqui já a Century 21. Está até para alugar o espaço. Uma dó. Essa marca era muito famosa na cidade. Vendia roupas muito baratas. E já foi. Century 21. Estamos na rua 66 agora. Esse é o metrô da rua 66. Aqui, ó, o metrô da rua 106. A gente vai passar em frente ao Lincoln Center. Lincoln Center é um lugar sensacional. Tem aqui a Júlia, que eu sempre falo. A escola de música. Do som do coração. Famosa escola de música. Acho que a chuva parou. Nossa, graças a Deus. Graças a Deus, a chuva parou. Vamos guardar esse guarda-chuva aqui. Deixa eu arrumar aqui. A chuva parou. Nossa, bem acredito. Que volte o verão. Esse climinha de outono aí é muito cedo ainda para outono, pessoal. É muito cedo para esse climinha de outono. Mas o que mais quer é que é verão. Deixa eu só arrumar aqui. Espera aí. Deixa eu colocar o guarda-guarda, o guarda-chuva aqui. Pronto, agora sim. Cadê o verão sensação, Naná? Cadê o verão sensação? A gente está em agosto. Não pode estar com 20... Quantos graus agora está? Deixa eu ver. 19 graus, Naná. Que absurdo. Cadê o verão? Verão sem fim. Estamos com saudades já do verão desse jeito. 19 graus. Não pode. Agosto não é para fazer 19 graus. Agosto é para fazer 30, 33. A gente fica reclamando que está calor. Não é para ficar reclamando que estava chovendo ou frio. Porque o Nova Arquina, ele tem três... Ou ele está reclamando do tempo. Ou ele está procurando casa. Ou... São três coisinhas. Ou ele está reclamando do metrô. É o ditado do Nova Arquina aqui. Ou ele reclama do metrô. Ou ele está procurando casa para morar. Ou ele reclama do tempo. Esse é o humor do Nova Arquina. Vou parar aqui. Aqui, 19 graus. Como foi o show do Guns? Foi sensacional. O Axel não é mais o mesmo. Mas foi sensacional. A gente gravou um vídeo. A gente vai lançar o vídeo dessa semana. De um pouquinho do show. Mostrar um pouquinho do show. Como foi. Estava lotado o estádio. Impressionante. Lotado. Em muitos anos que a gente não via um estádio lotado. Todo mundo quer mais verão. Pronto. A chuva parou, pessoal. Que bom. Agora a gente está na rua... 65? Faltam 20. 20 ruas para a Times Square. Olha que bonita a Juliette. 19 graus no Rio é... É inverno, né? Aqui, 19 graus, o pessoal ainda está de bermuda e tal. Porque o pessoal, a única coisa que coloca é essas... Essas jaquetas term... É... Jaquetas de chuva... Para evitar... Ficar molhado. Que nem esse senhor está vindo ali. Está com uma jaqueta. Apenas para se proteger a chuva. Tem um guarda-chuva dos Estados Unidos aqui, ó. Ela também, a moça aqui, ó. Com uma capa de chuva. A capa de chuva ajuda muito. Porque por mais que esteja 19 graus, não está frio, frio. Vamos lá. Faltou dois quilômetros, o Jim falou. Olha o Lincoln Center. Olha o Lincoln Center, que demais. Eles colocaram esse gramado artificial. Esse lugar é aquele lugar que você pode vir muitas vezes, milhões de vezes. Ninguém cansa de ver. É isso que é incrível. E hoje, com esse tempo nublado, fica ainda mais bonito. À noite, esse chafariz fica colorido. Eles colocam umas cores nesse chafariz. Olha que demais. Olha que imagem. A Naná falou do rooftop do Empire. Tem sim. Esse rooftop, nesse hotel, tem um rooftop. Olha as nuvens passando. Dá para ver as nuvens passando? As nuvens estão bem baixas. Olha as nuvens aqui, ó. Esse rooftop tem uma vista linda do Lincoln Center. E ele é do Gossip Girl. Quem assiste Gossip Girl vai lembrar desse hotel. Ele chama Hotel Empire. É uma balada, é um rooftop. Bem bonito, bem legal. Tem essa vista aqui inteirinha para o Lincoln Center. Espera aí, pessoal. Deixa eu beber uma aguinha. Deixa vocês com essa vista aqui. Para eu fazer a última parada antes da Times Square. Fazer a última parada antes da Times Square. Calma aí, Ed. Já mostro o PJ Clarks para você. Estamos perto do Columbus Circle? Sim, estamos sim. Daqui a pouco. São Paulo fazendo muito frio. Eu sei. Meus pais estão congelando em São Paulo. Vamos continuar aqui a caminhada. Vamos lá. Deixa eu só dar aqui um alô para o pessoal que mandou um pix para a gente. Florêncio Neto falou. Sou do Rio Grande do Norte. Fã de vocês. Rumo aos 100 mil. Rumo aos 100 mil. Graças a Deus. Bruno Siqueira. Boa noite. Grande abraço aqui de Sergipe. Pô, que demais. Sergipe. Teresinha Santos também. Uma boa noite para você. Vamos lá mostrar. Deixa eu segurar aqui a bateria. Pronto. Vamos lá. O pessoal falando do PJ Clarks aqui. PJ Clarks. Essa esquina. Embaixo do hotel do Gospel Girl. Embaixo do hotel Empire. Empire Hotel. Está fechado o PJ Clarks. Não sei o motivo. Ó. Devia estar aberto, né? Domingo. O pessoal sai para comer nesse horário. Para jantar. Deixa eu ver porque ele está fechado. Vamos ver. O motivo. O que você tem na placa ali. Vamos lá. Vamos ver por que ele está fechado. PJ Clarks. Um restaurante de 1884. 1884. Ele tem várias unidades. Não é só essa daqui. Vamos ver os preços. Aqui, ó. Vamos ver quanto é o hambúrguer deles. O hambúrguer deles é bem famoso. Cadê o hambúrguer deles? Aqui o burger. 19 dólares o burger. Está aqui, ó. 19 dólares. Esse Cadillac, que é um dos melhores dele. Ele tem esse bacon defumado. Esse daqui é uma delícia. Esse hambúrguer deles. Cadillac. 21 dólares. Aí tem um de avocado. Que é o... É o vegano deles. Aí tem um barbecue. É um molho de churrasco. Mas esse Cadillac é muito bom. E eles têm o famoso lobster roll. Lobster roll é o sanduíche de lagosta. 36 dólares. Caramba. Aqui, eles estão falando, ó. Nós realmente sentimos vocês. Nossa. Eles estão falando, ó. A plaquinha é de janeiro. Primeiro de janeiro de 2020. Eles falaram assim que eles vão voltar assim que for seguro para todos os clientes e pro staff. Pro staff, né? Pro staff deles. E eles estão falando assim pra pegar... Manter em contato no Twitter deles. Que eles vão voltar. Porque é dos últimos 137 anos. E vão durar mais 137 anos. Mas até agora não voltaram. Essa unidade está fechada. Fechada essa unidade. Que pena. Janeiro. Janeiro já são oito meses. E todos os restaurantes que tinham que voltar já voltaram. Então, esse daqui, fechadão. Pra saber por quê. O hambúrguer deles é muito, muito bom mesmo. O Hamilton deve ter comido aí. Com certeza. Com certeza os presidentes americanos devem ter comido aqui. Porque esse restaurante é muito tradicional. Só não falo o que eles comeram aqui porque essa região não era tão habitada naquela época. Mas com certeza é muito tradicional. Ó, a chuva parou. Agora o dia ficou bonito. Olha que legal o pôr do sol. O sol está atrás das nuvens ali. Está ficando colorido. Está ficando bem bonito. Quem diria que depois de toda aquela chuva, a gente ia ter um dia bonitão assim. São sete e meia aqui em Nova York ainda. Falta meia hora ainda para o pôr do sol. Completo, para escurecer. Mas o dia está bem bonito. Aqui já matou. Tem uma parte bem mistura com a parte residencial. A gente vê uns prédios aqui, ó. Uns prédios grandes do Upper West. A gente vê outros prédios aqui. A gente vai continuar pela... Essa e a outra. E a gente... Segue pela própria. Sim, eu sei que essa não é a Brother. Eu saí do caminho para mostrar o Lincoln Center. Vamos entrar na Brother de novo. Saí ali para mostrar o Lincoln Center. Deixa eu dar a última limpada na câmera. porque... A última chuva que caiu. Pronto. Agora sim. Olha o carro do 007 aqui, ó. Um Aston Martin. Esse é o carro do 007, né? A Naná falou que tem que ir ao restaurante do Daniel Bulu. Vamos sim. Em breve, né? Aston Martin. Aston Martin você não vem qualquer hora na cidade, não. São sete da manhã ainda, está claro, porque estamos no horário de verão aqui. Nova York tem horário de verão. Estados Unidos tem horário de verão. Horário de verão é muito bom, né? Você chega a esse horário e você está claro, hein? Você consegue andar, caminhar, aproveitar mais os dias. Porque cinco e meia da manhã já está claro. Cinco e meia da manhã já está super claro já com o verão. Os dias são muito longos, igual na Europa. Os dias são muito longos no verão. Aí o pessoal aproveita mais. Porque, teoricamente, o verão aqui dura mesmo três meses. Aí depois já começa a tristeza de novo, de temperatura caindo e se adaptar ao inverno. Então o verão o pessoal curte três meses, por isso que o horário de verão aqui é tão importante para aproveitar mais os dias. Esse prédio é o que vocês estão vendo aqui nas nuvens. Olha, está nas nuvens o prédio. Ele é o Central Park Tower. Ele é o prédio residencial mais alto do mundo. Prédio residencial mais alto do mundo. Incrível esse prédio. Está tão alto que está limpando as nuvens, a gente vê as nuvens passando por cima dele. Quem mora nos últimos andares ali deve ficar sem teto direto. Não consegue ver nada. E agora que está limpando o dia, está ficando bonito. Está chegando na região do Columbo Circle. Olha, visão do Columbo Circle. Os prédios da 59 aqui, da 57. Os prédios da Rua Bilionária. Esses prédios altos ficam na Rua 57. E é considerado como a Rua dos Bilionários. Porque esses prédios passam de dezenas de bilhões de dólares. Um apartamento. E aí, por isso que chamam de Rua dos Bilionários. Olha isso. Não dá para ver a ponta do prédio. A nuvem está muito baixa. Aqui, o Naná. Aqui, assente. Essa região é muito bonita. Tem aqui a região do Time Warner Center. Que a gente chama hoje de Deutsche Bank. Que é o Shopping do Columbo Circle. Antigo Time Warner Center. Aqui embaixo tem um Whole Foods muito bom. A gente tem vídeo no canal desse Whole Foods. Se vocês quiserem ver. É o mercado que a gente fala que é da Amazon. Que tem coisas naturais. Muito, muito bom. Fiquei embaixo desse prédio. E tem um Shopping também nesse prédio. E aí, deixa eu arrumar aqui, ó. Tem uma região muito, muito bonita. Bateu um vento agora. Que é um monte de água das árvores aqui no celular. Sim, esse prédio que eu mostrei é um prédio residencial. Tem gente morando, sim. Prédio residencial. Vamos pegar a Brother ali. A gente está na oitava. Vamos pegar a Brother ali para continuar a nossa andança até a Time Square. A gente vai pegar a Time Square de... A gente vai pegar a Time Square de dia. Vamos pegar a Time Square ainda de dia. Vamos ver como ela está. Então o Hudson da 58 está funcionando? Não sei dizer. Não sei dizer. A gente passou aqui e o dia está fechado. Você consegue ver. Acho que no site deles tem... Tem essa informação lá. A gente não sabe informar, não. Está muito vento agora. Daqui a pouco eu estou com o microfone de novo. Porque esse vento atrapalha bastante. Que é a exposição do MADS. Museu de Arte e Design. Eu chamo de MADS. Se está fechado, não tem muito o que fazer. Deve estar fechado mesmo. A gente passou outro dia e ele estava fechado. Não reabriu. E tem a frente verde-água, né? Está totalmente fechado, infelizmente. Muitos hotéis só vão reabrir em setembro. Muitos hotéis estão se programando para abrir só em setembro. Vai saber se ele volta em setembro. Pronto. Voltamos para a Broadway. Estamos na Broadway com a rua 57. Olha o prédio lá em cima. Dá para ver de vários lugares. A vista lá de cima do Central Park deve ser absurda. Deve ser melhor que... Limpa, né? Porque não tem nenhum prédio na frente dele. Aqui é a TJ Maxx que eu falei. Eu falei que tinha uma TJ Maxx, é essa daqui da rua 57. Ela é bem grandona, tem dois andares. A TJ Maxx também é outra loja de descontos para você comprar mais barato. E aqui é a rua 57, olha. A rua dos prédios bilionários. E olha que bonito que está ali, olha. Depois da chuva, Ficou bonito o dia. Sol se pondo ali no fundo do Hudson River. Bem... A chuva só... Só fez a... Melhorar. Agora está a 19 graus. Como caiu a temperatura. Olha o prédio da Universal. O famoso prédio da Universal aqui. Mas essa é a parte de música da Universal. Não é a parte de parques ou a parte de produção de série ou filme. É a produção de música. O pessoal já acerta as perguntas que vai ter na Times Square. Estou lendo aqui o chat. Bingo da Times Square. Vai ter mascote? Sim. Rappers? Sim. Estátuas vivas? Sim. Motoqueiros? Talvez. Os caras que dão mortal? Sempre. Pergunta sobre a loja do Pelé. A loja do Pelé é um clássico. A loja do Pelé é assim... Chama atenção, né? Os caras conseguiram chamar atenção. Você entrar lá é uma decepção a loja. É porque não tem nada a ver com o Pelé. É uma loja de futebol que vende camisetas igual Centauro. Igual qualquer loja de futebol por aí. Mas eles conseguiram. Eles compraram ali o direito de usar o nome do Pelé. E chama bastante atenção. Por isso que... Ai, ai. Tô engraçado. Ai, LED fotos. Muito bom. Muito bom mesmo. Ser o Felipe Formiga tem um senso de humor. Apurado. Quem assistiu How I Met Your Mother? How I Met Your Mother? Aqui, ó. Esse é o pub do How I Met. Aqui, ó. Mac Geese. O pub que inspirou a série. Lá dentro tem algumas fotos. Tem uma banquinha de camiseta que vende algumas coisinhas da série. Mas quem gosta muito de How I Met tá aqui. Ali até tem a Mac Geese Pub ali, ó. Tem, assim... É um pub normal. Um pub irlandês comum. Igual milhares que tem aqui em Nova York. Mas ele ficou famoso por causa da série. Ele inspirou a série. Porque os produtores vinham aqui. Então eles se inspiraram nesse pub. Ó. Se inspiraram nesse pub. Tem algumas fotos. Tem algumas homenagens. Mas no fundo, no fundo, é um pub normal. Tirando as fotos dos atores. Que eles se aproveitam, né? Do sucesso. Mas é um pub normal. Um pub irlandês como dezenas que existem aqui em Nova York. Pessoal, é Team Friends. A gente fez aqui um vídeo no Friends. A gente mostrou os principais lugares da série. Assistem aí, foi bem legal aquele vídeo. A gente mostrou os principais lugares da série. Vale a pena assistir. Olha o outro Serafina. Olha o outro Serafina. A gente mostrou o do Upper West. Esse daqui é de Midtown. Ah, eu lembro, voz da consciência. Eu lembro. Quando você veio. Deixa eu passar agora em frente ao Late Show do Stephen Colbert. Aqui, a gente estava assistindo... Ontem, eu e a voz da consciência. A gente estava assistindo um show. Se vocês procurarem aí no YouTube. É um show do Paul McCartney. Que ele fez no rooftop desse Late Show aqui, ó. Na época, ainda era o David Letterman, que era o apresentador. Não era o Stephen Colbert. Colbert, né? Colbert. Não, Colbert. Colbert. E ele tocou nesse... Aqui, ele tocou aqui em cima, ó. Onde está esse luminoso aqui. É um show muito legal. Tem meia horinha. O McCartney tocou com a banda dele. Aqui forrado de gente. Em 2009. Ó, 2009. Assista esse show. Tem no YouTube. Você coloca assim. Paul McCartney, rooftop e New York City. Aí vai mostrar esse show aqui em frente desse... Em cima desse teatro. É demais. É demais. Eles imitaram o famoso... O famoso show, né? Na gravadora da Apple. Lá na... Na Inglaterra. Mas ficou muito legal. Lotado. Aqui milhares de pessoas nas ruas assistindo. Então, quem quiser... Quem gosta de Paul McCartney, gosta de Beatles... Assista esse show de 2009 que ele fez aqui nesse rooftop. Sensacional. Né, Vaz da Consciência? Assistimos ontem. Foi muito legal. Olha lá no fundo a Times Square aparecendo aqui, ó. Ó, duas horas e quarenta e nove depois de live. O Times Square aparecendo. Sem chuva. Nossa, que cheiro de hambúrguer que tá aqui. Nossa, de onde vem esse cheiro? Cheiro bom de hambúrguer. Caramba. Ah, deixa eu só mostrar esse monumento. Todo mundo pergunta do monumento Love. O monumento Love do Robert Indiana. Saiu. Ele não tá mais aqui em Nova York. Ele saiu. Tiraram. Ah, olha o cheiro de hambúrguer. Tá aqui, ó. Shake Shack. Por isso que aquele cheiro de hambúrguer é absurdo. Aqui é o Shake Shack, ó. Tá explicado. O cristal é tão bom o cheiro. Que fome. Ó, o pessoal pergunta. Ah, aquela escultura Love. Onde ela tá? O que aconteceu com ela? Ela saiu. Ela foi retirada de onde ela tava. Ela ficava na cinquenta e nove? Se não me engano. Cinquenta e oito? Isso, ó. Cinquenta e sete ela ficava. Cinquenta e sete. E agora só tem essa daqui. A Hope. E a Esperança. Só tem essa daqui, ó. Tá vendo? Quem quiser conhecer, ela fica na cinquenta e três entre a sétima e a Broadway. Cinquenta e três entre a sétima e a Broadway. A outra ficava na cinquenta e sete, a Love. Então, essa daqui é do Robert Indiana. Famoso! É... Fala. Artista. Artista americano. É um artista americano. Porque ele fez aquele Love que tem na Filadélfia e ficou famoso no mundo inteiro. Olha. Olha. Tá meio molhado, né? Vocês estão ouvindo o barulho? Tá meio molhado o pé, né? Ó. Deixa eu virar aqui. Enquanto a gente entra na Times Square, deixa eu dar um oi aqui pra todo mundo que mandou o Pix pra gente. Deixa eu falar aqui o pessoal, ó. A Maria do Perpétuo Socorro. Muito obrigado, Maria. Boa noite pra você. Cristina Barreto também. Muito obrigado. Otávio Lima. Grande abraço, Otávio. Ladislau Almeida. Abraços e sucesso sempre. Ele mandou. Muito obrigado, Ladislau. Valeu. Muito obrigado a todo mundo que mandou o Pix. Estão chegando na Times Square bem... Estão apontando e descendo. Estão chegando bem na hora que vai escurecer, que vai ficar tudo colorida a Times Square. Deu certinho a live. Certinho pra gente chegar na hora que precisa. secar os pés pra não dar chulé. Verdade, né? Depois tem que lavar esse tênis. Lava o tênis e... E pronto. Manda secar. Ô, Bruno. Muito obrigado. Bruno Maô. Mandou uma mensagem muito legal aqui. Ele falou... Mais uma live incrível. Parabéns, Fábio. Voz da Consciência. Mande um abraço pro meu amigo Matheus, que também é apaixonado por Nova York. Pô, que legal, Bruno. Grande abraço aí pro Matheus. Grande apaixonado por Nova York. Valeu. Vamos lá. Obrigado. Todo mundo tá mandando aqui. Deixa o like. Se inscreve lá no nosso Instagram, né? Se inscreve não, né? Segue o nosso Instagram. Dicas Nova York. Tem muitas informações lá também. A gente tem o nosso blog. Pra quem quiser... Tá falando de programar viagem pro ano que vem. Pra quando abrir as fronteiras. O que for. Tem o nosso blog. Lá tem todas as dicas de hotéis. O que fazer. Onde comer. Tudo. Tudo que você precisa sobre Nova York. Nas lives a gente fala mais amenidades. Fala sobre a cidade, né? Mas o blog tem muito mais informações. Aqui não dá pra responder tudo. Olha que reabriu a Pobis. Caramba. Isso aqui ficou fechado. Desde março de 2020, né? Pandemia 2020. Aqui, ó. A Pobis reabriu. Que milagre. Pensei que não ia reabrir mais. Tava tudo escuro. Aqui tudo fechado. A Pobis tem no Brasil, né? A Pobis é um restaurante bem estilão americano. Parecido com o concorrente do Outback. O concorrente do Outback. Interessante. Bom saber que reabriu. Essas grandes marcas geralmente tem muito dinheiro. Conseguem sobreviver. O Planet Hollywood está aberto. Já não sei. Já não sei se está aberto. Quando a gente passou a semana passada, está fechadão. Olha o Crowne Plaza aqui. Hotel Grandão. Todo mundo fica. Ele tem uma vista bem legal da Times Square. Esse Crowne Plaza é sensacional. Um Junior's. Esse Junior's da 49 ainda não reabriu. Mas o da 45 reabriu. O Junior's, para quem não conhece, é um restaurante típico. Americano. Olha o Gabriel Leite aqui no chat. Que é o primo do Cleo. Ô, Gabriel. Legal saber que você está aqui. Estamos acompanhando aqui. Gabriel é o primo do Cleo, do TEP. Que legal. Beijo aí para você e para a Lise. Lise e Fábio. Está mandado. A gente foi lá conhecer o Cleo. Muita gente boa. Ele vai estar no nosso vídeo em breve, hein. Vou atravessar aqui. Vamos lá. Andando pela rua. Aqui a rua é parcialmente fechada. Você consegue andar pela rua tranquilamente. Ela é fechada justamente para... Para não ter tanta movimentação de carro. Aqui essa aqui é uma ciclovia. Mas essa parte que eu estou andando. Não. Você pode andar tranquilamente que está fechada. Deixa eu só fechar aqui. Pronto. Vamos lá. Time Square deve estar lotada, né. Por mais que seja começo de noite. Ainda não é horário da bagunça. Time Square é sempre lotada. Porque o turista no final da noite. Não tem para muito para onde ir. E acaba ficando circulando aqui na Time Square. As coisas na Time Square costumam fechar mais tarde. Então todo mundo vem para cá para... Para aproveitar essa bagunça. O pessoal vem para cá para aproveitar essa bagunça. Muitas coisas fecham mais cedo. Uma gotinha de novo. Já limpei. Já foi limpa. E vamos... E vamos... Só que é Time Square. Eu preciso... Deixa eu arrumar a câmera aqui para a malete melhor. Pronto. Agora sim. Deixa eu limpar aqui que está com uma gotinha chata na lente. Pronto. Agora está limpinha agora. Vamos ver. Ah, agora sim. Limpinha a câmera. Cuidado para não riscar a lente. É verdade, né. Nem pensei nisso. Mas o celular cai tanto no chão que acho que essa limpada é de menos, viu. Pronto. Olha onde está chegando aqui. A escadaria está fechada. Toda vez que chove, eles fecham a escadaria. Eles fecham a escadaria toda vez que chove para evitar acidentes. Porque a escadaria é muito escorregadia. Nossa, muito escorregadia mesmo. E aí eles fecham para a galera evitar aqui. O cara quase passou por cima da galera aí. Pronto. Pronto. E aí está parcialmente fechada ali. A Times Square, toda vez que você chega, você precisa entender o que está acontecendo. Sempre tem alguma coisa acontecendo aqui. Tem um encontro, tem uma bagunça. Sempre tem alguma coisa. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Ali tem uma encontro de um galera dançando. Aquela bagunça organizada. Você vê aqui, o Lipe falou parabéns pela live. Ando acompanhando o canal há algum tempo. Me faz ter mais vontade de conhecer Nova York. Até morar em Nova York. Melhor guia. Pô, muito obrigado, Lipe. Valeu, cara. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado. Olha lá. A escadaria está fechada, pessoal. A escadaria está fechada ali. Tem um pessoal dançando, uns rappers ali dançando, fazendo aquelas batalhas de música. Batalhas de rima, não sei o que é ali. Estão ali, fazendo desafio um com o outro. A escadaria está fechada. E aquela bagunça, né? A loja do Pelé está fechando. A loja do Pelé está fechando, olha lá. Está fechando a loja do Pelé. Por quê? Já são oito horas. Algumas lojas fecham às oito. Então, hoje, não vai ter pergunta para entrar na loja do Pelé. Então, só o Jesus. Até que está bem vazio ainda aqui, pelo horário. São oito da noite. Está voltando a chover. Mas está bem tranquilo até pelo horário, viu? Depois das nove aqui, fica intransitável. O pessoal tirando foto no meio da rua. O pessoal corre o risco para tirar uma fotinho. O pessoal que perguntou dos teatros da Broadway. O primeiro teatro que vai reabrir é aquele ali. O Richard Rogers. Richard Rogers. Que passa o Hamilton. Que é aquela... Aquela... Aquele musical com os mais premiados da história. Ele está aqui, lá no fundo. Nessa rua. A polícia está bem esperta agora. Por isso que eu falei que os motoqueiros não estão passando tanto aqui. Eles colocaram até uma torre de observação. Aqui, a polícia está bem esperta na Times Square agora. Sorry. Voltou a chover bastante aqui. Voltou a chover bastante aqui. Fico só observando também, porque aqui... Toda vez que você anda aqui é uma surpresa. Você tem que ficar bem de olho no que está acontecendo. Times Square é aquela... É o centro da cidade, né? Aquela bagunça de centro da cidade. Tem estudo. Aqui os mascotes. Aqui, olha. Os Transformers. A estátua da liberdade. Meu Deus. Quanta gente. Quanta gente, né? Sempre surpreendente. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. O Times Square é isso. Nunca muda. Pode vir qualquer hora. Só mudou uma vez que eu vi. Foi durante a pandemia. O pessoal que perguntou no McDonald's, olha o McDonald's aqui, olha. Estrumbado de gente. Lotado o McDonald's. Ele tem o andar de cima lá também que o pessoal come. O McDonald's é bem grande. E lotadaço. O McDonald's tem umas promoções. Você compra um lanche e o outro sai por um dólar. Tem uma... Galera usa pra matar a fome mesmo. Ó, o que tem em Nova York bastante é isso daqui que você encontra. Lugares pra você fazer o teste de Covid. E é de graça. Qualquer pessoa pode fazer. Olha lá, a mulher fazendo ali. Deixa eu dar um zoom. Fazendo no meio da rua ali, ó. Ó, enfiando o nariz... Olha lá. Enfiando o... Ó, já fez o exame, ó. Turista vem e faz. Turista vem e faz. Qualquer pessoa pode fazer. Você vem e mostra qualquer documento, passaporte. E daí dá 12, 24 horas. Ó, o cara tá mostrando o passaporte. O passaporte europeu, ó. Passaporte aqui, ó. Passaporte europeu ali ou não. Deve ser dar. E aí você mostra o passaporte. Faz o teste. Dá 24 horas. Tá pronto. De graça. Você não precisa pagar nada. Tem várias espalhadas por Nova York inteiro. Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Teste de Covid. Sem custo nenhum para o seu bolso. De graça. Pessoal faz no meio da rua ali o teste do nariz. Mas pelo menos é um dos jeitos de controlar a pandemia. Pessoal faz teste. Se você der uma espirrada, é só vir ali. Mostrar qualquer documento. Passaporte. Qualquer documento. E já faz seu teste. Faz seu teste. Dá 12 horas. 24 horas ali em média. Você já tá com o teste na mão. Já sabe se é positivo ou negativo. Aí a prefeitura já fica ligando pra te dar o que fazer. Como se cuidar e tal. E é isso. E ainda tem isso. Quem paga. Quem toma vacina em alguns pontos credenciados lá. Tão dando 100 dólares. Pra quem toma vacina. Até turista, viu? Um amigo nosso veio agora. Tomou a vacina da Johnson. Ganhou 100 dólares. E quem toma vacina lá no Grand Central. Ainda ganha 7 dias de metrô grátis. Ganha 7 dias de metrô grátis. O controle da pandemia foi assim. Por que eles sabem que tem tantos contaminados? Porque aqui Nova York faz em média. 200 mil testes por dia. Só o estado de Nova York faz 200 mil testes por dia. E esse é um jeito de... O que eles fazem pra controlar a pandemia. Deixa eu passar aqui. Deixa eu passar aqui. Faz um mês mais ou menos. Um mês mais ou menos que o Hard York abriu. Bubagamp também. Restaurante do Forrest Gump também está aberto. Esses principais restaurantes com muito dinheiro. Eles todos reabriram. Deixa eu falar aqui. O pessoal falou que mandou o Pix pra gente. Maiara Souza. Minha mãe não perde uma live. Está aqui assistindo. Mande um beijo pra ela. Maristela, Rio de Janeiro. Grande abraço. Luiz Brito. Obrigado pela companhia de domingo. A gente que agradece. O Thiago. Trajano. Pra comer um cachorro quente e uma coca. Pô, Thiago. Valeu, cara. Muito obrigado. Regia Nunes. Muito obrigado, Regia. Felipe Formiga. Também sempre por aqui. Agradecemos muito, Felipe. Valeu. E Rio Bani Urban. Valeu. Obrigado. Muito obrigado. Esse telão, ele tem uma curiosidade, que ele é um telão que ele não tem emendas, tá? Ele não tem emendas. É um telão único. E ele fica passando propagandas da Spotify. Geralmente também passa propagandas de artistas brasileiros. De vez em quando você vê uns artistas brasileiros aqui, nesse telão. E esse prédio, que é o One Time Square. Esse prédio inteiro, ele não tem nada. Ele é oco por dentro. Ele só tem geradores de energia. Por quê? Esse telão dá tanto dinheiro pro prédio, que tirando o Walgreens, que fica aqui, que tem dois andares, todos os andares lá dentro estão vazios. Só tem os geradores e a fiação, porque ele ganha tanto dinheiro que vale a pena apenas manter o prédio assim. Não tem escritório, não tem nada. E ali, ó, o final... Olha a Time Square ali. Onde a gente passou. A bagunça. O telão do Aquário Realista, a gente vai passar lá. Vamos passar lá. É esse daqui, ó. Daqui dois minutos. Ele passa de dois a quatro minutos. Vou deixar aqui parado, que daqui a pouco vai passar. Eles fizeram uma queda d'água como se fosse uma cachoeira. Deixa eu ir mais pra trás, que a visão é melhor. Deixa eu ir mais pra trás, que vai passar daqui a pouco. Eles falam que é de cinco em cinco minutos. Vamos ver se passa. Cinco em cinco minutos. Vamos ver se passa. Deixa eu ir pra trás. Vamos ver, ó. Passando propaganda do Spotify, da Billie Eilish, mas dá um espaço daqui a pouco na cachoeira de a queda d'água, que é sensacional. Vamos ver. Vou mais pra trás, aqui. Obrigado, Helena. Valeu. Ó, o pessoal me vendo na câmera da Time Square. Valeu. Ó, vamos deixar paradinho aqui pra gente ver se passa. Deixa eu limpar a câmera aqui de novo. Vamos ver se passa. Eles falam que passa de cinco em cinco minutos. Vamos ver. Agora melhorou, ó. Deu uma limpada na câmera. Vamos ver se passa. Eu não sei se hoje tá passando. Eles falaram, vamos esperar cinco minutos só. Não, é assim a câmera, senão pega tudo. A cachoeira começa aqui e vai caindo, assim. Vamos ver se passa. Obrigado, todo mundo tá fazendo aqui embalagem. Muito obrigado mesmo. Deixa eu arrumar aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver se passa, né? Vamos ver. Também que eu tô curioso. Eu consegui ver só uma vez só. Vamos ver se eu consigo mostrar. Estamos esperando, hein? Estamos esperando, hein? É verdade, Nova York em dia é chuvoso, fica bem bonito, ruim só para quem pega a chuva. Eu que estava pegando a chuva ali é ruim, mas a imagem fica muito mais bonita. Nova York na chuva é muito bonito mesmo. Ali está passando o Volkswagen, tá, vamos lá. A voz da consciência falou que acha que é de hora em hora. Ah, se for de hora em hora a gente não vai esperar não, hein? Mas eu tinha lido a voz da consciência, que era de 5 em 5 minutos. Muito obrigado a todo mundo que está na live aqui, 2.500 pessoas, a gente está tentando ver. Nesse telão tem uma cachoeira que passa, acho que a voz da consciência acabou de falar que é de uma em uma hora. Hora fechada, então foi 8 horas. Eu acho que já era. A gente andou hoje, vamos ver aqui, ó. São 3 horas e 15 de live, 12 quilômetros andado, hein? Andamos 12 quilômetros. 3 horas e 13 de live. É, eu vou ter que ficar um dia aqui parado e gravar para vocês. Olha o ônibus de dois andares. A gente vai gravar um vídeo nesse ônibus também. A gente vai mostrar como ele funciona. A gente já usou bastante, nossos pais usaram bastante também. Usaram bastante. Não, ele não está tirando a roupa não, pessoal. Ele só ali, ó. Ele tirou o cinto só. Ele não está pelado não. Ele não está pelado não. Ele deve estar com 3 calças, isso sim. Ele só tirou o cinto só. Aqui, nosso olho é tão seletivo que a gente nem vê essas coisas mais. O cara que está com a calça molhada, ele tirou uma para colocar a outra. Vamos passar em frente o Juniors ali e eu mostrar os teatros da Broadway. Vamos lá. É, pelo jeito um vai passar ali. A Vasa Consciência está certa, é de hora em hora. É de hora em hora. A gente vai ficar um dia e a gente grava. Ah, a Vasa Consciência, aqui não tem como. Aqui, aqui não tem como. Vou mostrar o Restaurante Juniors aqui. Aqui. Deixa eu tirar aqui, porque eu botei para carregar o celular. Deixa eu botar para carregar de novo o celular. Volta o som ambiente aí. Olha o Restaurante Carmines. Todo mundo pergunta. A gente passou por ele lá no Upper West. Esse daqui é o Carmines, que fica da Times Square. Ele vai reabrir em setembro. Aqui, está falando, vejo vocês em setembro. A grande reabertura. Every hour? Ah, então já era. Então a gente volta outro dia. A Vasa Consciência está certa. Aquele letreiro lá da... A cachoeira da Times Square é de hora em hora. A gente acabou de passar, porque são 8h11. A cada hora cheia. Acabou de passar. Olha o Juniors aqui que a gente falou. É, eu também vi essa mensagem, vi Rodolfo. Mas a gente ficou muito mais que 10 minutos ali esperando e nada. Aí a Vasa Consciência viu no site da Times Square e está lá como hora e hora. Olha, a gente vai mostrar aqui o Restaurante Juniors para vocês. Aqui é a região dos teatros. Isso daqui é tudo os panfletos dos teatros. Todos os panfletos dos teatros que vão estar em cartaz. Alguns já saíram. Frozen, por exemplo, já saiu. Mesmo assim o cartaz está aqui. Eles precisam arrumar esses cartazes aqui. Estão muito velhos. Ainda não atualizaram. E olha o Juniors. O restaurante Juniors. Um dos mais tradicionais. Ele nasceu no Brooklyn, o Juniors. Nasceu no Brooklyn. Mas é aqui na Times Square que ele é famosão, né? Porque a galera lota ele. Somente para café da manhã. Somente para café da manhã, para almoço. E tem o cardápio completo. Completão mesmo. Está chovendo bastante agora de novo. E o Juniors é famoso pelo cheesecake. O cheesecake deles é muito, muito gostoso. Eles vendem o cheesecake inteiro, vendem um pedaço. Vale muito a pena o cheesecake deles. Falam que é um dos melhores de Nova York. O Juniors. A galera vem de longe para comer o cheesecake deles. Sabem que o cheesecake deles é vendido também. Em vários lugares dos Estados Unidos. Eles entregam em vários lugares dos Estados Unidos. Então você vai em alguns mercados. Os mercados também oferecem o cheesecake. Olha o Teatro do Rei Leão. Teatro do Rei Leão. Esse é um dos teatros mais bonitos que a gente viu já. Todo enfeitado de Rei Leão. Vamos voltar aqui para a bagunça. Vou voltar aqui para a bagunça da Times Square. Esses lugares aqui são bem legais. Ele oferece Wi-Fi e lugar para carregar o celular. Não tem os caras das motos, mas tem os caras dos carros tunados aqui. A polícia pegou um. Falei que a polícia estava de olho nesse pessoal. Já pegou ali. Muito obrigado, trans, DS e combustíveis. Muito obrigado. Valeu pelo superchat. Muito obrigado. Ele falou assim... Os conteúdos que tu faz é um sempre show. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. É o Fat Man. Olha, minha bateria está acabando. Falta só 10%. Vamos ali na bagunça de novo. Vou mostrar para vocês. E depois de 3 horas e 20, vamos terminar nossa live mais para frente. Deixa eu mostrar aqui. O Roberto Machado falou... Ótimo canal. Abraço, Roberto do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Valeu, Roberto Machado do Rio de Janeiro. Grande abraço. Vamos lá, voz da consciência. Para ali. Deixa eu parar em algum lugar ali sem chuva, que está chovendo muito agora. A Daniele falou... Assistindo a live com o meu pai. Só com a Daniele aqui. Espera aí. Cadê a Daniele? Daniele falou... Assistindo a live com o meu pai. Que legal, Daniele. Muito, muito obrigado. Valeu. Muito obrigado. Live. E passeando pelo mundo. Nosso lugar favorito no mundo. Parabéns pelo seu trabalho. Fábio, vamos conferir as suas lives. Muito obrigado. Pessoal, estou pegando muita, muita chuva agora. Olha o cara com o guarda-chuva do We Love, New York. Deixa eu só virar aqui para vocês. Deixa eu arrumar a câmera aqui para a maior, só para vocês verem. Rogério Pinheiro mandou aqui um superchat para a gente. Ele falou... Abraço, amigo, de todos os domingos. Muito obrigado, Rogério. Queria agradecer a vocês que acompanham a live. Foram três horas e vinte e dois de live. São doze quilômetros andados. Muito obrigado mesmo. A gente saiu lá do Harlem. Chegamos aqui na Times Square. E estou cansado. Muita chuva hoje. Muito obrigado. E a gente se vê no próximo domingo. Essa semana tem mais vídeos no canal. Tem mais outros vídeos para lançar. Agradecemos muito mesmo. Todo mundo que mandou superchat se inscreveu no canal. Mandou pix. Deixou o like. Muito obrigado mesmo. Boa semana para vocês. Fiquem seguros aí no Brasil e Portugal. Que a gente se cuida por aqui. Grande abraço. Até a próxima dica, pessoal. Até mais. Fiquem com a Times Square. Tchau, tchau.